E adeus depois da derrota para o ABC. Destaque para o atacante Sérgio, de volta ao ABC. Ele mostra que tem futebol no pé e abre o marcador. Segundo tempo, Montanha faz o segundo e garante o ABC na competição. Jogos de ida, o Goiás virou mesmo a pedra no sapato, ou melhor, na chuteira do Atlético. O time goiano começa arrasador e fazendo dois gols em dez minutos. Dio aos cinco e Araújo aos nove. Só no segundo tempo, Marques desconta para os mineiros. Mas logo, Fábio amplia, fechando o placar, três a um. O Juventude, de Mato Grosso, continua fazendo vítimas na Copa do Brasil. Paulo César abre o placar para o Fluminense. Segundo tempo, Jair inicia uma incrível virada para o Juventude. Aproveitando os contra-ataques, o Defas, dois a um. E Moreno completa a goleada, marcando o terceiro. E logo depois, ele fecha o placar. O goleado em flú. No canindé, a portuguesa quase fez a torcida perder os últimos fios do bigode. Eles são pouco, mas agitam muito. Torcedores ainda irritados com a goleada que a portuguesa sofreu no domingo. A Lusa precisando de gols para ficar com a vaga na Copa do Brasil. E o quase surpreendeu. A Lusa ficou sem objetividade, sem inspiração. E aí, quem não faz? Araxá cruzando e Delmo marcando. Um a zero. Bateu desespero na portuguesa. E o São Raimundo ficou encolhido e vacilando na marcação. Ricardo Oliveira mandou uma varada de cabeça. Depois do escanteio. Um a um. Edson, com o apelido de craque, fez uma linda jogada. E um golaço. Dois a um para a portuguesa. Edson Pelé, de novo. Mancini cruzando e ele executando. Três a um. Acho que no primeiro gol foi uma grande jogada dentro da área. Acho que o zagueiro vai passando para não fazer o pênalti. E no segundo gol a bola cruzou. Acho que eu chutei meio errado ainda. Mas ela subiu um pouco e foi despedida na conclusão. Ficou um pouco, mas conseguimos. Graças a Deus consegui fazer os três gols que necessitavam. Eram dois. Mas fizemos sempre fazer três. Mas graças a Deus consegui uma grande vitória. O campeão da Copa Norte veio a São Paulo e ficou no quase. A viagem de volta para o Amazonas fica mais longa e mais difícil. Uma volta de quatro horas de voo, né? A maga. Mas é um São Raimundo crescendo. É um São Raimundo que vem cá, enfrenta Palmeiras, enfrenta Portuguesa de mano a mano. E eu acho que o importante é isso. É um time novo e está deslanchando dentro do futebol brasileiro. Agora a Portuguesa pega o Atlético Paranaense pelas oitavas de final da competição. No Rio, uma noite negra para o Botafogo e o técnico Sebastião Lazzarone. Foi uma noite assustadora para o futebol carioca. O cenário era de terror. Pouca gente se atreveu a testemunhar o jogo entre Botafogo e Remo. Em campo, não houve união que desse jeito ao time alvinegro. A equipe paraense ataca. Joaquim sofre falta. Já o Bercobra no ângulo. 1 a 0. O Botafogo tenta remar contra a maré, mas a cabeçada de Regis bate na trave. No segundo tempo, Lazzarone se desespera. À toa, já estava despedido. Que me quebraram no meu humor. Mas acho que é uma decisão que a diretoria tomou e eu, como profissional, só agradeci a oportunidade de trabalhar no Botafogo. Acho que foi uma grande universidade para mim. Acho que quem trabalhou no Botafogo nesse período pode fazer doutorado e mestrado em futebol. De cabeça, Cametá marca o segundo. No finalzinho, Thailson sofre pênalti. Valdson diminui. Mas já era tarde. Final, Remo classificado 2. Botafogo 1. Tínhamos uma vantagem de jogar pelo empate, mas nosso pensamento era ganhar. Sabíamos que a dificuldade ia ser grande. Então, para todo mundo, parabéns pela luta, pelo desempenho de campo. Beto, ao treinador da equipe de júniors do Botafogo, está reunido nesse momento com o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Carlos Augusto Montenegro, para definir se irá assumir a equipe principal. Santos e São Paulo estrearam na segunda fase da Copa do Brasil em rumos diferentes. Em Salvador, o Peixe nadou contra a Maré. E o São Paulo deu um passo à frente. O São Paulo foi só pressão para cima do Ceará e eliminou o jogo de volta. Carlos Miguel, com a ajuda do goleiro Wilson, abre o placar logo aos 4 minutos. No segundo tempo, foi a vez de Júlio Batista ampliar. França cobrando pênalti e faz 3 a 0. Jairo Leize diminuiu para o Ceará. Mas França não dá moleza e marca novamente 2 minutos depois, 4 a 1. Já no finalzinho, o Zezinho desconta, mas a reação parou por aí. Em Salvador, o Santos não teve a mesma sorte. Acabou derrotado pelo Bahia na Fonte Nova. Nonato, que vem se tornando o ídolo da torcida, fez 1 a 0. No segundo tempo, o Robigol cobra a pênalti e amplia para 2 a 0, garantindo a vitória. Para o Santos, só um 3 a 0 no jogo de volta serve. 2 a 0, vai para os pênaltis. O único jogo de hoje pela Copa do Brasil será... Comemorou o centésimo jogo na Libertadores com a passagem tranquila para a próxima fase. O adversário era o fraco Sport Boys do Peru, mas para o técnico Celso Roach, a precaução é a arma da vitória. Mesmo tendo vencido o primeiro jogo por 4 a 1, o técnico Celso Roach optou por entrar em campo com um time pra lá de defensivo. Assim, o primeiro lance de perigo do Palmeiras só saiu aos 16 minutos numa bola parada. Se a torcida que compareceu ao Parque Antártico esperava uma goleada, teve de se contentar com um único grito de gol no primeiro tempo. Fábio Júnior finalmente desencantou com a camisa do Verdão. O desvio passou! O Sport Boys ameaçou empatar, mas a trave de São Marcos estava lá, atenta como sempre. Logo depois, Alex teve a chance de fazer o segundo, mas o goleirão Queçada não deixou. O Palmeiras voltou mais solto para o segundo tempo e as chances de ampliar o marcador começaram a aparecer. Prefere pelo meio, Daniel, pé esquerdo arriscou, bateu, soltou a Queçada. Agora vamos ver o que vai fazer aí, se ele tira o Fábio Júnior. Atendendo aos pivinhos da torcida, Roach colocou Lopes no lugar de Basílio. A entrada do meia deu um novo ânimo à partida e em três minutos o Palmeiras marcou dois gols. A classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores estava garantida para a alegria da galera. Dá para cima da marcação, na linha de fundo, cruzou, cruzou legal! Gol! Que festa! Que festa! Três para o Palmeiras! Zero para o Esport Boys! Eita, Lelê! Feito o convite, marcou um golaço no Campeonato Paulista, vitória do Palmeiras e decepção para a torcida do São Paulo. Vejam os gols de hoje pelos estaduais. O São Paulo marcou o primeiro gol aos 45 segundos de jogo, cabeçada de Carlos Miguel e 1 a 0 contra a União Barbarense. Com dois minutos, França aumentou, 2 a 0. Depois só deu a União Barbarense. Leandro cabeceou, o goleiro Rogério Senna não segurou e Emerson diminuiu, 2 a 1. Alberto fez bonita jogada e empatou, 2 a 2. Cruzamento de Henrique e Emerson de cabeça virou o jogo. Final, União Barbarense 3, São Paulo 2. Em Santos, Daniel bateu na entrada da área, Palmeiras 1, Portuguesa Santista 0. Fábio Júnior chutou na saída do goleiro Robson, 2 a 0. Daniel fez pênalti em Calil, Tico Mineiro descontou. Final, Palmeiras 2, Portuguesa Santista 1. Campeonato Paranaense em Curitiba, Anderson cobrou escanteio. Zagueiro Carlos Eduardo do Londrina desviou a bola, mas o juiz deu gol de Anderson. Curitiba 1, Londrina 0. Alexandre foi derrubado na área, pênalti. Juliano cobrou e fechou o placar. Curitiba 2, Londrina 0. Pelo Campeonato Gaúcho, em Caxias do Sul, Negrete marcou o gol do jogo. Caxias 1, Internacional 0. Campeonato Mineiro, em Ipatinga, Mancuso bateu de fora da área e fez Cruzeiro 1, Ipatinga 0. Pelo Campeonato Goiano, André cruzou e da Silva cabeceou. Atlético 1, Goiânia 0. Da Silva passou para Carlos Henrique, que aumentou, 2 a 0. Ricardinho bateu o escanteio e Carlos Henrique fez 3 a 0 para o Atlético. Givanildo chutou na trave e no rebote, da Silva completou. Final, Atlético 4, Goiânia 0. No Rio de Janeiro, Petkovic cobrou o escanteio e marcou um gol olímpico. Flamengo 1, Olaria 0. O Flamengo fez o segundo na batida do atacante Roma. Petkovic chutou e ainda contou com a falha do goleiro Cássio. 3 a 0. Segundo tempo, Leandro Ávila tentou desviar o cruzamento e marcou um gol contra Flamengo 3, Olaria 1. Edilson chutou duas vezes para fazer o quarto do Flamengo. 4 a 1. Boiadeiro bateu o rasteiro e diminuiu para o Olaria. Final, Flamengo 4 a 2. Mais de 60 milhões. Caras pálidas. Danilo faz Goiás 1, Atlético Mineiro 0 na Aldeia do Galo. Índio derruba Alexandre na área. Ô índio, logo hoje, Guilherme bate o pênalti e empata. Marabá, e isso é nome de cacique, faz Goiás 2 a 1. Um minuto depois, Edson mira e acerta o chute. Goiás classificado 2, Atlético Mineiro eliminado também 2. Na próxima fase tem Goiás e Coritiba. Isso porque em Curitiba, Marquinhos Cambalhota faz Coritiba 1, Nacional 0. No segundo tempo, Alex Fonseca empata para o time do Amazonas. Mas a Taliba faz 2 a 1 e garante a classificação do Coritiba. No Recife, Joãozinho arrisca e faz o único gol da vitória do Santa Cruz sobre o Grêmio. Em Fortaleza, Fernando Cardoso enlouquece, enrola e ainda faz pênalti em Júlio Amorim. Ele mesmo cobra e decreta Fortaleza 1, Internacional 0. Em Salvador, o goleiro Sampaio não corta e a Landelon faz vitória 1, Rio Branco do Acre 0. Sampaio falha, Flávio aumenta. Eita Sampaio! No rebote, Marcelinho encerra a goleada 3 a 0. E o Vitória enfrenta o São Paulo na próxima fase. Daqui a pouco tem mais Copa do Brasil 2 a 1. O Vasco subiu a serra e subiu na tabela. O time é líder da Taça Rio. Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Nós estamos tentando chegar no topo, esse é o nosso objetivo. Muita gente secando o Vasco nessa escalada rumo ao ponto mais alto da Taça Rio. Americano, Fluminense, Flamengo e até Botafogo, neste jogo, são friburguense. Torcendo para que a corda vascaína não resista. E ela só não se desgasta porque o goleiro Elton segura firme. E Romário, hein? Foi aqui em 98 que ele sofreu uma lesão e ficou de fora da Copa. Machucou de novo? Que nada. E também, nada de gol. Mesmo com o goleiro caído. Não faltam chances para o baixinho. E todas desperdiçadas. Realmente, eu não me lembro desse ano de ter tido tanta oportunidade no jogo como hoje. O primeiro gol sai da cabeça de Dedé. Acho que só tem uma coisa em mente. É chegar a decisão e ser campeão. Pedrinho não dá chance para outra defesa. O segundo gol sai cercado de muito carinho. Na escalada, rumo à primeira posição, Elton dá aquela força. E Romário, bem, ele tinha razão. Quando a gente empatou o jogo domingo, eu falei que a liderança dos outros clubes, no caso do clube do americano, era até hoje. E está comprovado o que eu falei. Agora o Vasco é líder isolado com 17 pontos. E o técnico vice-líder não tem muito o respeito do baixinho. Quem é o Zé Luar? Técnico do americano. Não conheço. O Flamengo do Piauí venceu o Esporte Recife por 2 a 1 no jogo de ida. Em Cuiabá, misto e juventude de Caxias do Sul empataram em 1 a 1. O time gaúcho já está nas oitavas. E em Natal, o ABC recebe o Flamengo. Ou será o contrário? Machadão em preto e branco. Machadão rubro-negro. ABC ou Flamengo? Quem joga em casa? Difícil responder. Equilíbrio também no campo. Marciano chuta, mas Júlio César faz uma defesa de outro planeta. No primeiro ataque do Flamengo, Rocha cruza. Edilson ajeita e Beto faz metade do estádio pular. Depois do gol, o Flamengo recua. E o ABC melhora. Até que confusão na área. Uma sequência de falhas da zaga rubro-negra. Sérgio Alves erra. Erra acertando. E a outra metade do Machadão festeja. E poderia festejar ainda mais. Não fosse Júlio César. Não fosse Sérgio Alves. Gol assim e não se perde. O primeiro tempo que o capitão reprovou. Falta muita determinação dentro do campo. Porque começamos bem. Depois a gente marcou o gol. E depois só ficamos olhando. No segundo tempo, tudo parece continuar na mesma. Só ataques do ABC. Mas Petkovic cobra a falta. E Juan, de cabeça, faz 2 a 1. Depois da festa do gol, um momento triste. Um torcedor do Flamengo cai da arquibancada. É atendido na geral. Aliás, contrariando determinação do Ministério da Justiça. A geral está ocupada por torcedores. O torcedor é levado para o hospital. Com traumatismo craniano. E o braço direito fraturado. Mais um capítulo da falta de segurança nos estádios. E quando tudo parecia que haveria um segundo jogo. A bola sobra para Beto. 3 a 1. E ele mesmo sinaliza. Está tudo acabado. Flamengo, classificado. O Flamengo agora enfrenta o Juventude. E conta o que vejo os gols de hoje. Começamos pelo Campeonato Carioca. Depois do escanteio, Roma fez de cabeça Flamengo 1, Madureira 0. Edilson chutou forte e marcou o segundo do Flamengo. Décimo terceiro gol dele no campeonato. No fim do jogo, Beto fechou a goleada. Flamengo 3, Madureira 0. No campeonato paulista, Renato tabelou com Dodô e fez Santos 1, São Caetano 0. Esquerdinha cruzou e Márcio Grigio empatou para o São Caetano. Serginho derrubou David na área. Pênalti que Rincón cobrou. Santos 2, São Caetano 1. Em Mogi, falta para o Palmeiras. E Alex cobrou com categoria Palmeiras 1, Mogi Mirim 0. Segundo tempo, Alex deu passe para Fábio Júnior, que encobriu o goleiro Mauro. Final, Palmeiras 2, Mogi Mirim 0. Campeonato gaúcho, Rodrigo Mendes se livrou da marcação e fez Grêmio 1, Pelotas 0. Pedrinho chutou e Roberto aproveitou para deixar tudo igual, 1 a 1. No campeonato do Nordeste, Valdo fez boa jogada e Ricardinho marcou o gol que classificou o esporte para a final. Esporte 1, Náutico 0. No fim do jogo, torcedores se envolveram numa briga dentro de campo. Na confusão, um policial ficou ferido no rosto. Na outra semifinal, Preto cobrou a falta e Washington abriu o placar, Bahia 1, Fortaleza 0. Preto cobrou outra falta e Capixaba marcou o segundo do Bahia. Pênalti para o Fortaleza, Júnior Amorim diminuiu. Bahia classificado 2, Fortaleza 1. Campeonato paranaense, Zambiase ajeitou para Itamar fazer, Irati 1, Curitiba 0. Itamar mais uma vez, ele dominou e chutou, 2 a 0. Zambiase tocou de cabeça e Sandro chutou de primeira, Irati 3, Curitiba 0. Pelo campeonato mineiro, Rodrigo chutou, a bola bateu na trave, Bosco não segurou e Rui fez América 1, Cruzeiro 0, placar final. Veja a seguir. A Argentina conseguiu um empate heróico contra a Bolívia em La Paz. Os velhos rivais já estão com os dois pés na Copa. Não temos o primeiro gol da Bolívia. A Argentina empatou aos 43 do primeiro tempo com o Crespo, 1 a 1. Segundo tempo e aos 9 minutos a Bolívia volta a ficar na frente com o Colter, 2 a 1. Botero faz o segundo dele e o terceiro da Bolívia aos 34 e leva a torcida a cantar olé. Mas a Argentina não está morta e aos 43, Crespo diminui para 3 a 2. E para desespero dos bolivianos que comemoravam a vitória, Sorindo Cruzeiro igualou tudo aos 46 do segundo tempo. Argentina líder absoluta 3, Bolívia em penúltimo 3. A Argentina reagiu e empatou fora de casa. O Brasil saiu na frente em casa e os peruanos empataram. Sem querer comparar, foi mais um joguinho daqueles. Uma seleção de caras novas e jogo velho. O futebolzinho que virou rotina nas eliminatórias. A primeira chance vem com Everton e Marcelinho. Mas como demorou? Metade do jogo e só duas chances de gol. Uma meditividade que a torcida se recusa a aceitar. Não posso entrar em pânico. A receita para manter a calma é ouvir a multidão de conselhos. Juninho! 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 O Brasil volta do intervalo com Juninho. A seleção melhora. O futebol dos novatos cresce. Everton chega perto. Vamos, garoto! Bota na frente! Anglicou! Bateu pra fora! Está na hora de Romário ajudar os mais jovens. No meu caso, a melhor ajuda que eu posso fazer é gol. Então faça, Romário. Para Romário agora, Romário é o seu! Essa vai ser pro gol! Um gol na hora certa. Uma alteração na hora errada. Para garantir a vitória, Leão tira Ricardinho e põe Mineiro. Eu nunca vi uma torcida chamar o treinador de inteligente. Um minuto depois da alteração, o Peru empata. O Peru está sempre levando perigo. Aí o cruzamento, quem é que sobe? Gol! É do Peru! Para promover a defesa brasileira. Não posso entrar em pânico. Calma! Mas é impossível manter a calma. O Brasil acerta a trave. Mas o Peru também chega perto do gol. Chances dos dois lados. Que só comprovam a justiça do empate. O empate para a seleção brasileira, dentro de casa, em qualquer circunstância, é um péssimo resultado. Com o empate, o Brasil está em quarto lugar nas eliminatórias com 21 pontos. Hoje, a seleção estaria classificada para a Copa do Mundo. O problema é que as eliminatórias continuam. E o país do futebol arte continua encantando o mundo. Com a arte de criar desculpas. A vontade muito grande de ganhar, às vezes, atrapalha. Eu acho que o Brasil, os jogadores estão jogando sem confiança. Nós não podemos, de forma nenhuma, desesperar. Porque o desespero leva a um erro muito maior. O time venceu o esporte em Salvador e conquistou o título do campeonato do Nordeste. Não foi fácil entrar no estádio da Fonte Nova. Eram muitos torcedores. 69 mil, o recorde do campeonato. No começo do jogo, o nervosismo de sempre. Olhos que não piscam. Para os baianos, o alívio veio aos 24 minutos. Depois de duas tentativas, a bola sobra para o chute de Preto. Bahia 1 a 0. Aos 42 minutos, Preto cruza e Nonato marca de cabeça. 2 a 0. No início do segundo tempo, a torcida do esporte mandou luzes para os jogadores. E Leomar retribuiu, marcando o gol de honra dos pernambucanos. O Bahia tratou de dar a resposta. Nonato fez o terceiro gol aos 30 minutos. Placar final, 3 a 1. Não tem emoção maior do que você fazer dois gols na final. E ainda ser campeão, então isso é uma coisa inédita na minha vida. Campeão baiano, campeão brasileiro. Faltava ao Bahia o título de campeão do Nordeste. O time já tinha chegado à final duas vezes e terminou como vice. Agora faz a festa com os torcedores. A baiana pulou no meio dos torcedores para comemorar. Nas ruas, a alegria da maior torcida da Bahia se traduziu num grito. É campeão! E na rodada de hoje do Campeonato Paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto conquistou a última vaga nas semifinais. E vai disputar o título contra Ponte Preta, Corinthians e Santos. Veja os gols dos campeonatos estaduais. Em Americana, Elivelton cruzou e Washington fez Ponte Preta 1, Rio Branco 0. Washington fez o segundo da ponte. Wilton Goiano bateu forte e diminuiu para o Rio Branco. Final, 2 a 1. A Ponte Preta terminou a fase em primeiro lugar. Em Mojimirim, Jó recebeu pela direita e tocou para o gol. Mojim 1, Santos 0. O empate do Santos, cruzamento da direita para o gol de Elano. 1 a 1. Russo chutou e Dodô, no rebote, fez o segundo do Santos. Dodô recebeu de Elano e aumentou. 3 a 1. Marcelo Silva completou de cabeça e Santos 4 a 1. Russo é derrubado por Richardson. Pênalti. Dodô bateu e marcou o terceiro dele no jogo. Final, Santos 5. Mojimirim rebaixado. 1. No Canidé contra a portuguesa, Gauchinho aproveitou o rebote e fez o gol da classificação do Botafogo de Ribeirão Preto. 1 a 0 foi o placar do jogo. Campeonato Mineiro. Guilherme ajeitou e Kim chutou para o gol. Atlético 1. Vila Nova 0. Passe de Wellington a Amorim e Edmundo empatou. 1 a 1. Bola na área e Wellington a Amorim fez o segundo do Vila Nova. O Atlético empatou no segundo tempo. Gol de Luiz Carlos. 2 a 2. Wellington a Amorim chutou e fez Vila Nova 3 a 2. Wellington a Amorim ainda marcou mais um. O terceiro dele. Final, Vila Nova 4. Atlético 2. Impostos de Caldas contra o Cruzeiro. Carioca fez Caldense 1 a 0. Ozeias de cabeça empatou para o Cruzeiro. Marcelo Ramos recebeu sozinho e virou o placar. Final, Cruzeiro 2. Caldense 1. Campeonato Paranaense. Douglas chutou para fazer Atlético 1. União Bandeirante 0. Zé Afonso cruzou e Adalto fez o segundo do Atlético. Preto, de falta, diminuiu para o União Bandeirante. 2 a 1. Bola na área e Jabá empatou para o União. Depois da cobrança de falta, William, de cabeça, decidiu o jogo. Atlético 3. União Bandeirante 2. Campeonato Gaúcho. Fábio Pinto, do Internacional, driblou três jogadores do Esportivo antes de fazer 1 a 0. O Esportivo empatou no segundo tempo. Zusa bateu a falta e a bola sobrou para Dilson marcar. Lê cobrou falta e Luiz Cláudio completou. Final, Internacional 2. Esportivo 1. Campeonato Carioca. Confusão na área do Cabo Friense. Roma bateu de virada e marcou o primeiro do Flamengo. Beto chutou e o goleiro falhou. Flamengo 2 a 0. No contra-ataque, Beto tocou para Reinaldo chutar. 3 a 0. O goleiro, Júlio César, saiu mal do gol. E Gabriel aproveitou para descontar. Final, Flamengo 3. Cabo Friense 1. 50, Italiano. Esporte. No campeonato paranaense, Juliano toca para a da Silva. É Coritiba 1, Francisco Beltrão 0. Alemão bate cruzado e aumenta. Coritiba 2 a 0. Ela vai no cantinho. Segundo tempo. Silva testa nela. Faz o terceiro. Pênalti de Paulo Roberto em Vilmar. Flamengo cobra e diminui. Coritiba 3, Francisco Beltrão 1. O Coritiba faz uma das semifinais contra o Paraná. E tem mais campeonato paranaense. Neto faz Malutron 1, Rio Branco 0. Depois da jogada de Flávio, Checo aumenta. Canidia de falta diminui para o Rio Branco. E calma que no Ceará tem o Maradona. Malutron e Atlético Paranaense fazem a outra semifinal. Em Londrina, Evandro gira 360 graus e faz Paraná 1 a 0 contra o time da casa. Segundo tempo. A bola cai nos pés de Gil. Empata. Pênalti de César em Nem. Ele bate com força. Londrina 2 a 1. Agora o pênalti é de Daniel em Juninho. Cobrança de Maurílio. Empate do Paraná. Nem marca mais um e decide o jogo. Final. Londrina 3 a 2. O Paraná já estava classificado para as semifinais. Campeonato carioca. Cademir marca um belo gol e faz volta redonda 1, Fluminense 0. O goleiro Murilo voa, mas não acha. Segundo tempo. Alex cruza e o zagueiro César empata. Fabiano recebe livre e bate. A bola toca em Marcão e encobre Murilo. Volta redonda 2, Fluminense dando adeus ao campeonato 1. Campeonato catarinense. Depois do escanteio, Dão tenta e Marcelinho marca. Figueirense 1, Havaí 0. O Figueirense se classifica para as semifinais e o guerreiro Marcelinho comemora. Campeonato goiano. Fase semifinal. Dio cruza para a cabeçada de Araújo. Goiás 1, Anapolina 0. Vim da Alegria Verde. Aos 44 do segundo tempo, Moisés também de cabeça empata 1 a 1. Campeonato cearense. Pênalti em Júnior Amorim. Ele bate. Fortaleza 1, Ferroviário 0. Clodoaldo chuta fraco. Anderson leva um frango clássico. 2 a 0. Cruzamento de Tico e outro gol de Clodoaldo. Maradona justifica o apelido e diminui para o Ferroviário. 3 a 1. Tem mais Fortaleza. Chiquinho cruza para Tico. Números finais. Fortaleza 4, Ferroviário 1. Campeonato paulista. Fábio Júnior passa pelo goleiro e com calma marca o gol da despedida do Palmeiras. 1 a 0 contra o União São João. No campeonato mineiro, no contra-ataque, Alexandre Goulart marca o único gol da vitória do Ipatinga no América. Mesmo com a derrota, o América lidera o grupo B ao lado do Cruzeiro. No campeonato gaúcho, Michel abre o placar. Juventude 1, São José 0. Dauri recebe de Michel e aumenta. Pênalti para o Juventude. Dauri cobra. Juventude líder do campeonato 3, São José 0. Ponte contra Botafogo. No clássico, São Paulo e Corinthians, gols e selvageria. Carlos Miguel dribla a Rogério e bate por cobertura. São Paulo 1 a 0. França faz o lançamento. Luiz Fabiano passa pelo goleiro e marca 2 a 0. Segundo tempo. Reginaldo Araújo cruza para Luiz Fabiano fazer o terceiro do São Paulo. O gol de honra do Corinthians é do zagueiro Chayes. São Paulo 3 a 1. No fim do jogo, cenas de selvageria entre torcedores. Corinthianos cercaram um São Paulino e deram vários pontapés. Vem cá, vem cá. Pelo amor de Deus, chama o mestre, chama o mestre, chama a ambulância. Parece que virou moda times modestos virem para as cabeças. É a vez do Botafogo de Ribeirão Preto virar mancete. Quanto sofrimento. O Botafogo dependia de uma derrota do Rio Branco. Até aí tudo bem, porque a ponte preta deu uma mãozinha e fez dois no time de americana. O problema é que o tricolor de Ribeirão não fazia o próprio dever contra a portuguesa. A agonia aumentava a cada minuto. Até que aos 40 minutos do segundo tempo, no Canindé. Gauchinho fez o gol da redenção. Que valeu vaga nas cenas finais. A comemoração tomou as ruas de Ribeirão Preto. O Botafogo não conseguia uma façanha como essa no Campeonato Paulista desde 1977. Lá se vão 24 anos. Naquela época, um dos heróis da classificação nem havia nascido. O goleiro que entrou para a história do clube tem apenas 21 anos. A partir daquele lance e no seguinte que o Lúcio chutou por cima do gol, praticamente dentro da pequena área, eu senti que o dia era nosso, que a classificação estava perto. Eu tenho certeza que se nós chegamos, nós temos condições de brigar pelo tipo. É melhor não duvidar. A zebra do campeonato está solta. Dois rivais em situações opostas. Enquanto a Ponte Preta termina a primeira fase do Paulistão na liderança, o Guarani enfrenta o inferno do rebaixamento. Em Americana, a Ponte Preta, numa boa campanha, enfrentava o Rio Branco. Em Campinas, o Guarani, em último lugar, buscava a tão necessária vitória em cima da portuguesa Santista. Final dos jogos, a situação inversa dos dois times não mudou. De um lado, a felicidade dos pontes bretanos, classificados em primeiro lugar. Há poucos quarteirões dali, no bairro vizinho, o contraste dos mugrinos. A insatisfação, o choro do rebaixamento. Pedi desculpa a eles, só posso fazer isso. Não tenho... Se eu pudesse entrar lá e fazer o gol, eu parei, eu não tenho condição. O nervosismo acabou em revolta na entrada do estádio. A polícia precisou agir. 24 horas se passaram e as alegrias e tristezas continuam. Hoje, fazer o que? O jeito é chorar e esperar. A próxima agora. Enquanto isso, o pincel deslizava com a tinta verde. A cor bugrina revestia o caixão. Um grupo de amigos pontes bretanos, numa roda de samba, brindou o rebaixamento do adversário. Faz 20 anos que estamos esperando esse momento, né? O negócio chegou. Depois de um feliz cortejo, o sepultamento simbólico com direito a fogos. Que coisa, hein? Bom, agora aula de lógica. Se dizem, todo botafoguense é supersticioso e todo supersticioso desconfia do número 7. Todo botafoguense ama e odeia o número 7. Vamos viajar no tempo. Dia 29 de abril de 1994. O Fluminense massacra o Botafogo do técnico Dér por 7 a 1. E o que isso importa exatos 7 anos depois? Até o placar eletrônico sabe. O adversário agora é outro. E os alvinegros estão motivadíssimos. Nós somos vitoriosos. Então já que nós somos vitoriosos, a gente vai ter que fazer com o exemplo lá dentro. Lá dentro, já sabe. Lá dentro, quem manda é o Vasco. O Vasco de Juninho Paulista. O Vasco de Romário. 50 segundos, 1 a 0. 250 gols com a camisa do clube. Tudo bem. E por que lembrar 1994? Aos 15 minutos, volta para Juninho Paulista. 2 a 0. Veja que a bola desvia na cabeça do lateral Gustavo. Mas... O juiz deu para mim. Você merece. Os dois baixinhos estão naqueles dias. Se a primeira tabela não funciona, a segunda é mortal. Fácil, fácil. 3 a 0. Seria exagero já pensar em goleada semelhante àquela de 7 anos atrás? Não, não seria. Até porque aos 3 minutos do segundo tempo, Romário cara a cara acerta a trave. E no rebote, Juninho marca mais um. 4 a 0. É show Paulista no Maracanã. Ele de novo descobre Romário. Pobre jadeiro Bruno. Pobre goleiro Alex. É o quinto. A essa altura, o mesmo Udé da fatídica goleada para o Fluminense, volta para o banco de reservas. Envergonhado ou talvez pressentindo o pior. Ou o melhor no caso do Vasco. Juninho Paulista. Olha ele aí outra vez. Triblando. Jorginho Paulista cruza. E Romário deixa escapar. E daí, Pedrinho com tranquilidade. 6 a 0. Na comemoração, veja a camisa 7. Ela vai reaparecer. 1994 não é mais uma lembrança. É uma dura realidade para os alvinegos. Euler, o número 7, arranca em alta velocidade. Pobre zagueiro Bruno. Pobre goleiro Alex. Pobre Botafogo. 7 a 0. É a maior goleada do campeonato. É a maior goleada na história dos confrontos entre os dois times. E é também a maior goleada que o Maracanã já assistiu em um clássico. E poderia ser mais, se o árbitro marcasse este pênalti claro em cima de zaga. A gente fez 7 gols, poderia ter feito até 10. Com vergonha, né? Acho que. Placar desse. Mas, pode pedir desculpa à torcida. As tradições do Botafogo. Continuar trabalhando. Eu não estou aqui agora para chegar e inventar desculpa. Eu estou abismado. Eu estou boquiaberto. Eu não me lembro de outra partida tão maravilhosa que o Vasco fez. Principalmente os dois tempos, né? A maioria assistiu passivamente esse massacre do Vasco hoje aqui no Maracanã. Conquista o segundo turno do campeonato carioca. Em Minas, o Cruzeiro é surpreendido dentro do Mineirão. Vamos aos gols do sábado pelo Brasil. No campeonato gaúcho, Itaqui cruzou e Tinga fez Grêmio 1, Castilha 0. Zinho cobrou escanteio e Mauro Galvão aumentou. No segundo tempo, Zinho marcou o terceiro gol do Grêmio. Itaqui cobrou o escanteio e o Marinho fechou a goleada. Grêmio 4, Caxias 0. Campeonato paranaense. Maurílio chutou de fora da área e o goleiro Marcelo Cruz falhou. Paraná 1, Curitiba 0. A Taliba de cabeça empatou. No segundo tempo, Lúcio Flávio cobrou a falta e fez 2 a 1 para o Paraná. Márcio virou e marcou. Final. Paraná 3, Curitiba 1. Campeonato mineiro. Alain de cabeça fez Ipatinga 1, Cruzeiro 0. Um minuto depois, Oséas empatou. Alexandre Nunes com uma cabeçada marcou 2 a 1, Ipatinga. No segundo tempo, Alexandre Goulart ganhou de dois adversários, invadiu a área e fechou o placar. Ipatinga 3, Cruzeiro 1. Campeonato pernambucano. Marcelo Cavalo fez pênalti em Juninho Petrolina. Carlinhos cobrou e marcou. Santa Cruz 1, centro limoerense 0. Tessi cruzou. Juninho Petrolina dominou e aumentou. No segundo tempo, Humberto bateu a falta e fez o terceiro do Santa Cruz. Joãozinho chutou cruzado e marcou o quarto gol. Juninho Petrolina cruzou e Nilson completou. 5 a 0. Célio pegou a sobra e diminuiu. 5 a 1. Ricardinho entrou rápido, encobriu o goleiro Berg e fechou a goleada. Santa Cruz, líder do campeonato. 6, centro limoerense 1. Campeonato carioca. No Maracanã, Romário fez a jogada e Jorginho Paulista completou. Vasco 1, América 0. Euler recebeu e tocou para Romário. 2 a 0. Segundo tempo, Romário driblou o Júnior e com categoria marcou o terceiro. Jorginho deixou Romário livre. 4 a 0. 13º gol dele, artilheiro do campeonato ao lado de Edilson, do Flamengo. Pedrinho tocou para Euler, que fechou a goleada. Vasco campeão do segundo turno 5, América 0. Olha o gol outra vez. Agora, Flamengo e Vasco vão decidir o título carioca. E no outro jogo do Maracanã, Marcão perdeu a bola e Leandro fez Botafogo 1, americano 0, placar final. As jogadas portuguesas voltam para casa e ficam de férias até julho, muito antes do programado. O torcedor da Lusa marca presença no Canindé. Uns alegres e otimistas. Outros mais apreensivos. É, afinal, ele sabe. O jogo não vai ser fácil para portugueses. E para o desespero do torcedor, o Atlético Paranaense abre o placar. Alex Mineiro soca para Kleber, que dribla dois adversários e chuta rasteiro. Um a zero para o time do Paraná. A tarefa da Lusa parece impossível. Marcar três gols para poder decidir nos pênaltis. Mas a esperança aparece ainda no primeiro tempo, quando o Ricardo Oliveira é derrubado dentro da área. Ele cobra e o goleiro Flávio defende. Aí a torcida não se conforma e começa a protestar. No segundo tempo, mais um pênalti para o time da casa. Dessa vez é Lúcio que cobra e não desperdiça fechando o placar. Com o empate por um a um, a portuguesa está eliminada da Copa do Brasil. E os jogadores saem de campo procurando dar explicações para os torcedores. Eu estou bastante senteado. Eles têm o direito de cobrar. Desde que não agride ninguém. Desde que a cobrança esteja de modo pacífico. Acho que é o direito deles. Agora Candinho vai ter bastante tempo para arrumar este time. A portuguesa precisa fazer uma reestruturação. Todo mundo sabe disso. A direção do clube. Vai permanecer todos aqueles que a gente achar que vão ser úteis para o campeonato brasileiro. O Grêmio nem precisou marcar para despachar o Fluminense. E não houve torcedor que fosse capaz de animar o Fluminense no Maracanã. Os tricolores estão animados e ansiosos. Até porque se o time não vencer, futebol para torcer só no campeonato brasileiro daqui a 80 dias. Se Deus quiser, nós vamos vencer. E para ficar com a vaga, os tricolores vão ter que acabar com um longo tabu. Em 12 anos de Copa do Brasil, o Grêmio nunca foi eliminado por uma equipe carioca. O problema é superar o eficiente bloqueio defensivo do Grêmio. O time só ameaça Danley em chutes do meio da rua. Os gaúchos não têm a menor pressa. O tempo diminui, o nervosismo aumenta, a bola esquenta. Os tricolores até que tentam, mas não conseguem acertar. Na melhor chance tricolor, a bola vai na trave. No fim, as vaias. E o 0 a 0 dá a vaga ao Grêmio, que enfrenta o São Paulo na próxima fase. O jogo foi bem equilibrado. Nenhuma equipe teve grande chance de gol. E ficou bom assim para nós. A gente fez uma marcação forte sobre trabalhar bem a bola. Nos contra-ataques ainda tivemos algumas oportunidades. O grupo está de parabéns pelo objetivo alcançado. Sabemos que o jogo ia ser difícil. O Grêmio ia jogar na retranca. Tivemos a oportunidade que não fizemos. Era só um golzinho. O Flamengo, o novo herói é o goleiro Paulo César. O São Paulo vai a Salvador só para confirmar a classificação. O Fortaleza disparça o Bahia. E a rapaziada da Ponte Preta passa pelo primeiro teste de fogo da semana. Em Campinas, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta precisava vencer o Remo para garantir a vaga para a próxima fase. E logo aos dois minutos, Washington fez jogada pela direita e tocou para o meia-piaça soltar o pé, mas era o ponte. O Remo não se abateu. Chegou ao empate aos 15 minutos com este bonito lance de Rosivaldo. A macaca contava com o apoio da torcida e Marco Aurélio contou com o desvio da zaga para recolocar o time campineiro na frente. A partir daí só deu ponte, ou melhor, Washington. O artilheiro da competição marcou mais dois gols para a ponte no primeiro tempo, chegando a sete no total e definiu a goleada de 4 a 1. Valeu essa classificação e com certeza, domingo agora é outra guerra, domingo é o Botafogo. E a nossa ambição é ir para a final e com certeza vamos fazer uma grande partida também domingo. A ponte enfrenta nas quartas de final o Fortaleza, que despachou o Bahia no estádio Presidente Vargas na capital cearense. Clodoaldo no comecinho do segundo tempo não desperdiçou o cruzamento de Júnior Amoim, 1 a 0 Fortaleza. Os donos da casa continuaram a pressão. Adriano pegou o rebote de fora da área e ampliou. E aos 16, o oportunista Claudinho definiu a vitória por 3 a 0, eliminando os atuais campeões do Nordeste. Outro time baiano que caiu na Copa do Brasil foi o Vitória. O rubro negro precisava golear o São Paulo no barradão, mas foram os paulistas que deram o show. No final da primeira etapa, Luiz Fabiano, de cabeça, pegou o rebote do goleiro Jean e fez 1 a 0 São Paulo. O jogo continuou assim, até os 46 do segundo tempo, quando Ilan, com outra cabeçada, fechou o placar. 2 a 0 São Paulo, que enfrenta o Grêmio nas quartas. O jogo mais emocionante da rodada aconteceu em Caxês do Sul. O Juventude recebeu o Flamengo precisando de uma vitória simples e largou na frente aos 12 minutos com a cabeçada de Dauri. O Flamengo jogava pelo empate e Beto deixou tudo igual após receber belo lançamento de Petkovic. Depois do intervalo, com um homem a menos, o Flamengo não segurou o João Marcelo, que fez o segundo gol do Juventude. Depois, Petkovic também foi expulso. 2 a 1 no tempo normal e decisão nos pênaltis. Lá brilharam as estrelas de Zagallo e do goleiro Júlio César, que defendeu dois pênaltis e ainda viu Dauri isolar a bola. Final 3 a 2, Flamengo classificado. O adversário do Flamengo... O Vasco da Gama enfrentou o Deportes Concepción no estágio municipal de Concepción, no Chile, querendo confirmar a ótima campanha de 100% de aproveitamento. Os cariocas partiram logo para cima e perderam boas oportunidades com Paulo Miranda e Euler. Os donos da casa acordaram aos 9 minutos. Elton e Paulo Miranda bateram cabeça e Verzugo pegou de jeito na bola. Uma zero Concepción. A resposta do Vasco veio aos 20 minutos, com o Juninho Paulista de cabeça aproveitando o cruzamento de Euler. O jogo seguiu muito equilibrado até o término do primeiro tempo. Depois do intervalo, o Vasco voltou melhor e virou o marcador. Pedrinho recebeu e chutou cruzado. Romário não desperdiçou, 2 a 1. Os chilenos reclamaram o impedimento de Pedrinho no lance. E o Vasco queria mais. Nos acréscimos, Viola ajeitou com precisão e, mais uma vez, o Juninho Paulista balançou a rede. 3 a 1, Vasco placar final. O time cruzmaltino pode até perder por um gol de diferença em São Januário, que estará classificado. Em Guayaquil, no Equador, o Emelec conseguiu um ótimo resultado ao derrotar o River Plate da Argentina. Aos 20 minutos, Pedro Aguirre pegou o rebote do goleiro Bonano e colocou os donos da casa na frente. No segundo tempo, o Moisés Candelário garantiu a vitória por 2 a 0. O Emelec pode até perder por um gol de diferença em Buenos Aires, que garante a vaga. E no outro jogo da noite, o América de Cali venceu o Nacional do Uruguai na Colômbia por 2 a 0, abrindo uma boa vantagem para o jogo de volta em Montevidéu. E em São Caetano, o Azulão pegou o Palmeiras e colocou debaixo das asas. Uma noite em que a galera do Palmeiras era muito maior do que o time da casa. Mas na bola, o São Caetano saiu buscando o resultado. O Palmeiras ajeitou-se na marcação e criou algumas possibilidades no primeiro tempo. A melhor delas, o Fábio Júnior de cabeça. No segundo tempo, o Azulão tomou conta do jogo. E Marlon saiu do banco de reservas e quase no finalzinho, mandou essa bomba no rebote. 1 a 0. Aí o Tom veio, bateu! Gol! Marlon faz o gol do São Caetano! Vantagem do São Caetano, que quer administrar o bom resultado feito em casa. Seguimos mais uma vitória. Seguimos na próxima quarta-feira, a gente conseguir a classificação, mas com muita humildade e respeito da equipe do Palmeiras, que é uma grande equipe. O Palmeiras tem que pensar agora no segundo jogo, que vai ser, com certeza, o segundo tempo no Parque Antártico. Temos tudo para classificar. Estamos em todas as condições, jogando lá. Está na final do campeonato paranaense. Vamos aos gols de hoje pelos campeonatos regionais. Pela Taça Rio, Darcy chutou de primeira. Friburguense 1, Fluminense 0. Eduardo marcou o segundo do Friburguense. E também fez o terceiro. Valbson diminuiu para o Fluminense. 3 a 1. Pênalti em Magno Alves. Flávio bateu e fez o segundo do Fluminense. Erlon Joe, de falta, fez um golaço. 4 a 2. Erlon Joe capseou e marcou mais um para o Friburguense. 5 a 2, placar final. Ainda pela Taça Rio, Léo fez Botafogo 1, Cabo Friense 0. Gabriel deixou tudo igual. E Adriano virou para o Cabo Friense, 2 a 1. Augusto empatou para o Botafogo, final. Cabo Friense 2, Botafogo também 2. Pelo Campeonato Gaúcho, Dauri chutou e fez o gol do jogo. Placar final, Juventude 1, Caxias 0. Em Curitiba, nem fez de cabeça Atlético Paranaense 1. Malutron 0. Cleberson chutou e fez o segundo do Atlético. Alex Mineiro driblou até o goleiro Atlético 3 a 0. Rodrigo Batata diminuiu para o Malutron. Jorge, de cabeça, marcou mais um para o Malutron. Um minuto depois, Adriano fez o quarto do Atlético. Pênalti para o Malutron. Flávio diminuiu. Atlético 4 a 3, placar final. Pelo Campeonato Goiano, Túlio fez o primeiro do Vila Nova contra o Real. E Finazzi fechou o placar. Vila Nova 2, Real 0. Pelo Campeonato Mineiro, Alexandre abriu o placar. Atlético 1, Mamoré 0. Depois do cruzamento, Marques fez o segundo. Guilherme bateu de primeira, golaço 3 a 0. Nil diminuiu para o Mamoré. Após cobrança de falta, Guilherme fez o quarto. Final, Atlético Mineiro 4, Mamoré 1. Precisando de gols e na corda bamba, Celso Rotti cedeu as pressões da galera e saiu jogando com o meia, atacante Juninho, ao lado de Fábio Júnior, no ataque do Verdão. Com o apoio da torcida, o Palmeiras começou pressionando. São Caetano não se abateu com o avanço verde. Partiu para os contra-ataques com perigo. Aos 8 minutos, Marcos fez ótima defesa no chute de Fabinho. O Palmeiras continuava sem pontaria. Já o azulão acertava o alvo, mas Marcos estava lá em todas. Aos 16 minutos, Ailton e Magrão se estranharam. Meia de São Caetano acertou um soco no palmeirense e foi expulso. Com o homem a menos, o goleiro Silvio Luiz começou a trabalhar em dobro, contando ainda com os erros dos donos da casa. Com a entrada de esquerdinha no lugar de Simvalo, São Caetano arrumou o meio campo e continuou usando os contra-ataques. O Palmeiras não conseguia furar o bloqueio azul. Nos acréscimos, outra jogada rápida do São Caetano. Wagner mandou a bomba com perigo para desespero de Marcos. Depois do intervalo, Celso Rotti atende a mais pedidos e coloca os atacantes Tuta e Munhoz no jogo. O colombiano tem boa chance, logo aos 5 minutos, mas não aproveita. O Palmeiras tenta com o Galeano, Silvio descende. Do outro lado, Marcos também salva a pátria. Com o time todo no ataque, o Palmeiras perdeu mais 3 belas oportunidades. A primeira com Munhoz, a segunda com Lopes, Silvio se esticou todo e mandou para escanteio. A terceira na falta de Felipe. O sofrimento verde acabou aos 37, quando Munhoz fez bela jogada. Passou pela defesa e soltou a bomba. 1 a 0 Palmeiras. Resultado que levou a decisão para os pênaltis. Lá, Alex bateu o primeiro e colocou o Palmeiras na frente. Márcio Grigio tocou no meio e deixou tudo igual. Tuta foi para a cobrança e não desperdiçou. Nelsinho soltou o pé, mais uma bola do Azulão no meio que teve endereço certo, 2 a 2. Lopes bateu no campo esquerdo, a bola acertou a trave e entrou. Aí chegou a vez de Serginho. O zagueiro bateu muito mal e mandou a bola para fora. Felipe, com categoria, colocou o Palmeiras ainda mais em vantagem, 4 a 2. Daniel manteve as esperanças do Azulão, 4 a 3. Mas o experiente senhor libertador Izar se garantiu a vitória por 5 a 3. E a classificação do Palmeiras para as quartas de final, onde enfrenta o Cruzeiro de Felipão. Eu acredito muito no nosso grupo, no nosso time. Eu acho que a cada dia a gente vai amandurecer mais ainda para continuar nessa competição tão importante. Daqui a pouco, a ótica do Azulão. As imagens de Marcos, novamente o personagem do jogo. E mais, que cena é esta do Verdão na Libertadores? A Copa do Brasil também foi movimentada na última noite de futebol antes do apagão. Três jogos, três vitórios dos donos da casa. No Ceará, a Ponte Preta segurou, segurou. Mas no fim do jogo, Fortaleza conseguiu levar a melhor. Depois da falta cobrada por Mazinho Loyola, Clodoaldo aproveitou para mandar para as redes. Com a vitória, o Fortaleza ficou com a vantagem do empate para o próximo jogo em Campinas. Nós vamos tentar fazer o resultado também lá em Campinas, sabendo de antemão que é um jogo duríssimo, muito disputado, muito marcado. Mas nós vamos ter condição de brigar por isso. No frio dos Pampas, o Grêmio sofreu para dar as cartas contra o São Paulo. Mesmo assim, saiu na frente com o ex-São Paulino Varley. O São Paulo, que foi para o jogo sem Oswaldo Alvarez no banco, empatou com o França, mandando gol para o hipertenso comandante que viu o jogo das arquibancadas. Mas no final, o Grêmio conseguiu a vitória na base do Abafa, com esse gol do zagueiro marinho, que esperava a conclusão da jogada fora do campo para fugir do impedimento. Repare o que deu muita reclamação São Paulino para cima da arbitragem. A bola viu para o meu lado e pingou na frente do zagueiro. O zagueiro acho que não me viu atrás dele e eu estiquei a perna e consegui estar para dentro do gol. Em Curitiba, o Flamengo saiu para cima do Coxa, marcando com o Rocha, aproveitando o rebote depois da bomba do bom de Copo Beto. O Curitiba colocou a cabeça no lugar e, aproveitando a experiência de Bahia, conseguiu o empate. O Flamengo também mostrava a categoria. Nessa tabela entre Roma e Rocha, o goleiro Marcelo Cruz leva a pior no segundo gol de Rocha. No segundo tempo, o Curitiba volta com um apetite, empatando nesse chute de Mabilha. A raça do Coxa mostrou sua força no último minuto, com o Messias marcando de cabeça, tirando um nó da garganta dos paranaenses. Hoje o Curitiba mais uma vez mostrou que é um time agressivo, ofensivo e por ter esse tipo de atitude, corre. Clássico decisivo, ânimos ainda mais acirrados, espaço difícil de se encontrar. Cubro-negros e tricolores brigam por cada palmo de chão, brigam mesmo. Só no primeiro tempo, 47 faltas e poucos lances de emoção. E foi no segundo tempo, aí sim, com os dois times mais preocupados em jogar futebol, que o jogo melhorou. E quem ganhou com isso foi o torcedor. O torcedor que vê primeiro brilhar a estrela de Marcos, goleiro do Paraná. Depois a de Flávio. Até que enfim, o gol chorado. Marcos defende no rebote e não consegue impedir o gol na cabeçada de Alex Mineiro. A bola já estava dentro. E é só no finalzinho que de tanto insistir o Paraná empata. Lúcio Flávio, de uma cobrança de falta perfeita. Final Atlético 1, Paraná Clube 1. Nós criamos bastante oportunidades, infelizmente só entrou uma. Mas estamos ainda no campeonato e vamos em busca do título. Agora nós estamos jogando em casa com a maioria do apoio da nossa torcida, né? E ir para cima e conseguir o título. O campeonato mineiro já tem os finalistas. O Atlético perde para o Vila Nova com um gol de Paulo César. Mas o Galo garante uma vaga na final. O adversário é o América que abre o placar contra o Ipatinga com Tucho. Pênalti para o Ipatinga. Alexandre Goulart empata. E Rodrigo garante a vaga dos americanos na decisão. Serão dois jogos no Mineirão. O Cruzeiro de Branco fica de fora. Marcos Vinícius fez um gol. Mas a Caldense tira a alegria do time de Filipão com um gol de Carioca. No campeonato cearense, Zezinho de falta faz. Ceará 1, Fortaleza 0. O zagueiro Ronaldo Angelim solta a bomba e empata. Lodoaldo chuta, o Wilson Júnior ainda toca, mas é gol do Fortaleza. 2 a 1. Claudinho Paulista faz o terceiro. Tiago diminui. E olha Ronaldo Angelim fazendo mais um. 4 a 2. No finzinho, Tiago faz o segundo dele e diminui outra vez. Fortaleza campeão do primeiro turno 4. Ceará 3. Campeonato pernambucano. No Arruda, Luizinho manda o torpedo. Santa Cruz 1, Sport 0. No segundo tempo, confusão. E Rodrigo Grau empata. 1 a 1. Fica assim o clássico. Na facata, Limoeiro, Gerailton derruba Wallace na área. Pênalti. Alberto bate. Náutico 1, centro Limoeirense 0. No segundo tempo, o Náutico aumenta. Gil cruza para a cabeçada de Rafael e sobe até a poeira da Cal. A Dilson avisa e chuta forte. E 3 a 0. Tordival cruza e Alberto escora para o gol. Náutico 4, centro Limoeirense 0. O Náutico vai decidir o primeiro turno contra o Santa Cruz, quarta-feira no Estádio dos Aflitos. E pode empatar. Goleada também no Campeonato Baiano. Marcos Vinícius tenta de calcanhar. E a bola bate na trave. Nonato é quem recebe o presente. Bahia 1, Poções 0. Mais cruzamento da esquerda. De novo, Nonato. Agora por cima. 3 a 0, Nonato. Marcos Vinícius, todo estranho, marca o quarto. Marcos Vinícius toma gosto e faz o quinto. E Nonato marca o quarto dele. Bahia 6, Poções 0. Campeonato Gaúcho, Escanteio e Ronaldo Cabeceia. Internacional 1, São José 0. No segundo tempo, Rodrigo empata para o São José. E fica no 1 a 1. Em Santa Cruz do Sul, Marcos Paulo cruza para Leonardo Manzi fazer o único gol na vitória do Juventude contra o time da casa. Em Porto Alegre, o Grêmio começa perdendo para o Esportivo com um gol de Zé Kley de pênalti. No segundo tempo, golaço de Marcelinho Lourinho para Iba. Zinho. E de novo, Marcelinho Lourinho para Iba. Dão a vitória ao Fricolor Gaúcho. Juventude e Grêmio vão decidir o título. Perto, muito perto do título, o Corinthians goleia o Botafogo em Ribeirão Preto, mostra que na hora H pesa a tradição da camisa e fica um tantinho assim da taça. 50 mil torcedores, um estádio lotado, enfrentado no grito, sem ponto eletrônico, com gesto ou uma conversinha ao pé do ouvido. O Corinthians assusta. O Corinthians se assusta ainda mais. Também é assustado. No segundo tempo, não adiantou a fé do goleiro Dôme. Não adiantou a determinação de Chicão, grudado em Marcelinho o tempo todo. Ele se aviolou, falou com a bola, deve ter explicado. Ei, hoje é aniversário do meu pai. Resultado. Uma tarde cheia de sorrisos, às vezes aparentemente sem motivo, às vezes com motivo de sobra. Mais uma vez, Marcelinho. O capitão João Carlos fez outro, o terceiro, o que garantiu uma enorme vantagem para o Corinthians, que pode perder o próximo jogo por três gols e mesmo assim fica com o título. E podia ter sido mais. A torcida festejou. Já gritou, é campeão. Tem que trabalhar ainda, pé no chão, eles têm uma boa equipe. Tem mais de 90 minutos para correr para ser campeão. Não conquistamos nada ainda. Demos um grande passo. Conquistamos um ótimo resultado aqui. As coisas vão ficar mais fáceis já em São Paulo agora. Ainda não acabou. Mas o Santa Cruz, de novo, teve uma festa preta e branca. E pode ficar completa no domingo que vem. O primeiro Flamengo e Vasco das finais do campeonato carioca foi diferente. Digamos assim, bastante iluminado. O astro rei virou o astro da decisão. Clássico mais cedo, tem quem goste. Muito bom, esse horário é muito bom. Óculos escuros, quase obrigatórios. Tem que sair o sol, porque o Flamengo é lindo. Ele merece esse dia maravilhoso que está sendo hoje. O Flamengo, né? Claro. Guarda-chuva virou o guarda-sol. E nada de apagão. Apesar de estar sem o Romário, não vai dar apagão. Com certeza. O almoço hoje é rapidinho, improvisado. Bem mais cedo. Almoço é 11 horas hoje. Cada bocado é que hoje é um gol do Flamengo. É, lá dá um, dá um. Lá dentro tem mascote, popozuda e está quase na hora. Se não correr, o vascaíno vai perder a festa. Aqui na arquibancada é só o começo. Os 180 refletores desta vez estão fora do espetáculo. Em tempos de racionamento, o clássico dos milhões mais do que nunca tem luz própria. Domingão de sol é aquilo. Bom pra rolar na grama e pra um passeio de bicicleta. E quem não trouxe o bonezinho? Cada um se vira como pode. E os goleiros? Olha só, a gente atrapalha, mas isso daí a gente tem que superar, né? Superação. A luz que clareou a decisão. Melhor para os vascaínos, que não racionaram a emoção. Gol, 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 gol. Atenção, aos 43 minutos, 1 a 0 ganha o Flamengo. 1 a 1. Aos 43 minutos, 1 a 1. Atenção, uma falta perigosa contra o Flamengo. Atenção, vai cobrar Julinho Paulista. Atenção, correu, atirou. É gol! Gol, 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 Raco. 2 a 1, é o gol da pirata. Gol, gol, Raco. Que empolgação, hein? Que locutor. O jogo, bom, o jogo deu para assustar os dois lados. Os espíritos do futebol devem estar gargalhando em algum lugar. Uma decisão começa bem antes da bola rolar. Começa com a festa das torcidas, com a guerra de nervos, com o mistério. Romário joga. 30 minutos antes do jogo, sai a escalação oficial. E Romário está fora. Tenho certeza que o Romário acredita nos jogadores que estão entrando, até mesmo no meu caso. E a gente está acostumado com decisão também. Do lado do Flamengo, nenhum mistério, nenhum desfalque. Os três jogadores que estavam machucados durante a semana, Gamarra, Beto e Reinaldo, entraram em campo, aparentemente, sem problemas. Me recuperei legal, estava à disposição. O importante agora é que eu acabei de ter de campo com a vantagem. Mas se Beto comprova estar recuperado, o mesmo não acontece com Gamarra. Aos quatro minutos, o zagueiro sente a coxa. Aos nove, é substituído por Fernando. A final é equilibrada também nas oportunidades de gol. Petkovic pede pênalti em vez de chutar. Cássio chuta com perigo. A resposta do Vasco vem com Euler. Com Fabiano Heller. Com Pedrinho. Mas os gols ficam para o segundo tempo. É o Flamengo que começa melhor. Que cria. E aproveita. De certeza de Edilson, gol de Petkovic. A impressão é de que o Flamengo cansa, se retrai para segurar o resultado. O Vasco não se conforma, não se abate. Chega o empate depois que Juan derruba Euler na área. Pênalti bem cobrado por Viola. Mas o atacante acaba expulso erradamente pelo árbitro Reinaldo Ribas, por tirar a camisa na comemoração. Segundo recente recomendação da FIFA, o cartão vermelho não seria necessário. Mesmo em desvantagem, o Vasco consegue a virada. A cena se repete. Juan derruba Euler. Dessa vez, fora da área. Mas na cobrança de Juninho Paulista. A bola bate no ombro de Euler. E tira Júlio César da jogada. Um gol espírita. Um espírito que ajudou o Flamengo em 99, na falta cobrada por Rodrigo Mendes, que desviou em NASA. Que voltou a dar uma mãozinha na Taça Guanabara de 2001, no pênalti de Cássio, que Murilo quase defendeu. Mas que virou a casaca. E pode ter decidido o campeonato a pavor do Vasco. A equipe provou mais uma vez o poder que tem de superar as dificuldades. Na realidade, o Flamengo foi muito superior. E a gente sabe, se a gente jogar assim, sem esses errinhos aí, a gente pode ganhar. Para ser tri, o Flamengo vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em três decisões seguidas, a vantagem vascaína nunca foi tão grande. Basta o sobrenatural não aprontar. No começo do jogo, só dá Palmeiras. Lopes recebe na área, gira, chuta e a bola passa perto. Lopes inicia a jogada do gol do Palmeiras. Alex levanta o zagueiro Cris, falha feio. E Lopes marca o gol de número 200 do Palmeiras na história da Libertadores. 1 a 0. Agora uma linda jogada de Alex. O lance começa no meio de campo, ele passa por Cris e chuta fraco para a defesa do André. O Palmeiras perdeu magrão, expulso. E o Cruzeiro se aproveita disso. Chute de Neném e na sobra, Ozeias completa para o gol. 1 a 1. Lançamento do campo de defesa para Giovani. Ele avança e manda a bomba de muito longe. Não deu para o goleiro Marcos. É a virada do Cruzeiro. 2 a 1. O Cruzeiro ainda teve uma boa chance no finalzinho do primeiro tempo. Com o Ricardinho batendo da entrada da área e o Marcos espalmando. O segundo tempo é do Palmeiras. Lopes manda essa bola e ela toca na trave. Agora passe de Alex para Lopes. Ele ganha a jogada de Luizão. E empata o jogo. Palmeiras 2, Cruzeiro também 2. A resposta do Cruzeiro vem com uma bola na trave. Passe de calcanhar e a bomba de Jorge Wagner. Marcos ainda toca na bola. Agora falta para o Cruzeiro e Jorge Wagner acerta o chute. 3 a 2 Cruzeiro. E Lopes é o destaque do jogo. Ele começa essa jogada, a bola volta para ele. E ele manda a bomba no canto. Final, Palmeiras 3, Cruzeiro também 3. Roberto. No Morumbi, São Paulo e Grêmio. Marcelinho toca para Varley. Rogério Sene rebate e Marcelinho faz Grêmio 1 a 0. Marinho comete pênalti em Carlos Miguel. França empata 1 a 1. França domina e fuzila a Darley. 2 a 1 São Paulo. O Grêmio empata na cobrança de falta de Marcelinho Paraíba. 2 a 2. E Marcelinho Paraíba em jogada individual vira o placar para o Grêmio. 3 a 2. Alexandre pega a sobra e deixa tudo igual. 3 a 3. Souza faz pênalti em Luiz Mário. Zinho fecha o placar. Grêmio 4, classificado. São Paulo 3. Com esse resultado, Vilma Nois está aí, estamos filmando. Coritiba, o juiz da pênalti de Danilo em Juan. Edilson marca, Flamengo 1 a 0. Falta para o Coritiba. Alain Maurinho raspa a cabeça na bola que acaba entrando. Alfredo Loebelin deu gol de Alain. Final, Flamengo eliminado 1, Coritiba classificado 1. Então a semifinal. A toca para o Washington marcar. Ponte 1 a 0. E o Washington faz ponte 2 a 0. Elivelton cruza no pé do artilheiro Washington. É o terceiro dele. Ponte 3 a 0. Segundo tempo. Jogada de Washington. Piatenta e Regis marca o quarto da ponte. O Fortaleza desconta num golaço de Claudinho Paulista. 4 a 1. O Washington sofre pênalti e marca o quinto gol da ponte. O quarto dele. Claudinho Paulista manda de voleio. E depois do rebote sofre pênalti. Júnior Amorim cobra e diminui. Ponte Preta classificada 5. Fortaleza 2. Arena da Baixada lotada. Os donos da casa queriam colocar um ponto final no campeonato. Por outro lado, o adversário buscava se defender de todas as formas. Um empate levaria a decisão para uma terceira partida. Um jogo tenso, nervoso. A balada e soca tirada por Marcos. Um jogo para ser decidido em belos lances. Lances espetaculares. Aliás, aqui na Baixada foram quatro. Lance 1, Flávio faz uma defesa milagrosa. Flávio da cabeçada, Flávio salvou. Milagre, milagre, milagre espetacular, Flávio. Lance 2, contra-ataque. E o chute certeiro de Alex Mineiro. Atlético 1 a 0. Segundo tempo, o título parece estar perto. O segundo gol parece estar perto. Mas foi justamente depois do lance 3, uma grande defesa de Marcos, que o Paraná aproveitou. E logo em seguida, o lance 4. Olha só, chega Maurílio, cruzamento agora. Gol! Um gol aparentemente normal de Washington. Mas de tanta importância que adiou a decisão para o próximo sábado. Final Atlético 1, Paranaclube 1. Em instantes, o Corinthians confirma o que todos já previam. Campeão paulista. Petscopit para a falta, cobrou! Foi arrasador contra o Galo. O time vai desde cedo para o ataque. E começa por cima com o Wellington Paulo. 1 a 0 com 4 minutos de jogo. Rui cobra o lateral. A defesa atleticana peca. E a bola chega em tuxo. 2 a 0. Rodrigo, iluminado, chuta no cantinho do gol de Veloso. 3 a 0. O Atlético se assusta. E no susto, Guilherme acaba ajeitando para Gilberto Silva diminuir. Luiz Carlos falha. Rodrigo, sozinho, acha forças para mesmo machucado arrancar e fazer América 4 a 1. Gol! Foi uma emoção grande, um contra-ataque rápido na nossa equipe. E graças a Deus eu consegui fazer esse gol. Já é goleada. Com esse resultado, o América vai com vantagem para a próxima partida. E pode perder até por dois gols de diferença que fica com um título que não comemora há 8 anos. A torcida está gritando campeão e o jogo não acabou ainda não. Tem mais 90 minutos. Tem que respeitar o Atlético ainda. E o América vai embora com o reconhecimento até do torcedor adversário. Que inveja, hein? E dá-lhe Grêmio na decisão do gauchão. Que palco foi esse? Caxias do Sul. Jogo com a cara do campeonato gaúcho. Num lance polêmico, Tinga pediu a falta. O juiz não deu. E a defesa cochilou. Resultado? Pênalti. Quizinho converteu para o Grêmio. Sim, senhor. Decisão rima com confusão. Eu tenho certeza que seus câmeras tudo pegou. O Tinga levando a bola com a mão e depois tendo o pênalti. Será que foi só eu que vi? Márcio empatou para o Juventude. Artilheiro que se preze também brilha na decisão. E a estrela do Marcelinho Paraíba brilhou duas vezes. 99% das vezes que eu prometo o gol eu consigo fazer, né? Leonardo Manzi apenas descontou para o Juventude. Mais do que uma vitória, foi um passo e tanto para a conquista do campeonato. Se ganhar o próximo jogo no Olímpico, o Grêmio iguala a marca do Internacional. E 33 títulos gaúchos. E quem viu a partida, viu que o Grêmio está no caminho certo. E o Corinthians, hein? Só faltou um golzinho. Ele queimava no inferno, na vice-lanterna. Quase rebaixado. Saiu direto para o paraíso. O bagaço da laranja, campeão. Quem ri por último, ri melhor. Exatamente assim se comportou a torcida do Corinthians. Que riu, gritou e festejou a conquista de mais um título paulista durante 90 minutos. Foi uma escalada difícil até o topo. Foi um campeonato nervoso. Foi preciso que São Jorge, o padroeiro do clube, trabalhasse muito. No auge da festa, faltou o gol. O mais perto que se chegou foi no chute na trave de Marcelinho. E a torcida continuava alegre, cantando. No segundo tempo, um jogador trabalhou mais que os outros. O goleiro Maurício. Ele não deixou que a faixa do Corinthians fosse carimbada pelo Botafogo. Ele segurou o zero no placar. E libertou o grito da torcida. É o campeão! É o campeão! É o campeão! Corinthians zero, Botafogo zero. Corinthians campeão. É o campeão! Agora vamos comemorar. Agora tem que gritar. É campeão! É campeão! A gente conseguiu superar todos os problemas, todos os obstáculos. É campeão! É uma coisa que vai ficar para a história e a gente fica feliz por fazer parte dessa história. É lógico, é histórico. O time que estava vice-lanterna e ser campeão do Paulista é tiso. Só com muito trabalho mesmo, muita dedicação. E é um título que vai ficar na história de cada um jogador que participou. Os mosqueteiros estão felizes. O bagaço é todo poderoso. Sobrou para eles mais um título. Sobrou para eles mais uma festa. Sobrou para eles, depois de uma enorme crise, uma mais gigantesca ainda paixão. Parabéns para o Corinthians. Em Goiânia, Goiás e Vila Nova fizeram o primeiro jogo da final do estadual. Finazzi saiu do banco e no primeiro lance marcou o gol da vitória do Vila. Basta um empate na segunda partida para o Vila Nova ser campeão. Flamengo tricampeão. Quem já viu muita coisa na vida também chora, se emociona. Ser técnico é difícil, mas ser técnico também é bom demais. É domingo de decisão. Dia especial neste país de tantos técnicos de arquibancada. 60 mil corações batendo forte só no Maracanã. Milhões em todo o Brasil. O destino das emoções de cada um deles pode estar nas mãos e até nos pés de dois treinadores. Zagalo se calça de otimismo. Tomara que a gente possa satisfazer essa legião toda que está aí nos proporcionando esse calor humano. Joel Santana calça a humildade. Quem é melhor de título, você ou ele? Ele é melhor. Quantas vezes ele já esteve aqui? Em quantas decisões? Em quantos momentos de apreensão? De explosão? E esta prancheta? Quantas finais já venceu? Com quantos gestos? Com quanta angústia? Se faz um campeão? Joel e Zagalo estão próximos na distância. E às vezes idênticos no olhar. O desespero é de um. É de outro. A tecnologia serve aos dois. Por enquanto o tempo é amigo de Joel. É inimigo de Zagalo. Mas de vibração em vibração, a desvantagem muda de lado. E quem agora quer o fim do jogo, logo logo vai chorar. É choro de alegria, de emoção intensa, quase surpreendente. Logo ele que tanto já viu, tanto venceu, tanto viveu. Nós todos acreditávamos, sabíamos que era difícil. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho, o preto e vermelho é quem manda aqui. Aos 69 anos, Zagalo é um jovem campeão. É como se fosse a primeira vez. O pet chutou, mas o mais importante, faltavam dois minutos, um minuto. Ele estava no bolso guardado. Aí eu digo assim, vou segurar ele agora. Ele vai ajudar. O pet bateu uma falta sensacional. Eu digo, é agora. Ele bateu a bota, foi lá na gaveta. É como se eu estivesse dando no pet também um beijo. Parabéns, Zagalo, você é um vencedor. E o jogo, hein? Que jogo! Agora é hora de ver os detalhes da decisão do campeonato carioca. Que jogo! Só pelo barulho já é de arrepiar um Flamengo e Vasco decisivo. E o que dizer das imagens? O espetáculo ainda nem começou. Na entrada do time, o torcedor chora. Por quê? Por ver o time do coração no jogo de maior rivalidade. De nervos exaltados. De sangue. Uma disputa que o Vasco poderia ter decidido logo no começo. Se Júlio César não tivesse parado o Viola de Canela. Tinha que ser emocionante. Clebson derruba Cássio na área. É pênalti. Edilson cobra, faz um a zero. E o Flamengo, que precisava vencer por dois de diferença, está a um gol do título. Mas o Vasco, mesmo sem Romário, que não se recuperou, é forte. Se Viola tivesse alcançado, se o juiz tivesse marcado o pênalti em Euler, se não tivesse anulado o gol de Euler, impedido. Em compensação, a falta de Viola não é marcada. E Juninho Paulista empata a partida. O próprio Juninho poderia ter acabado com o Flamengo, se Júlio César não estivesse no caminho mais uma vez. Mesmo assim, quem acredita no rubro negro precisando de dois gols em 45 minutos? O Flamengo acredita. Oito minutos do segundo tempo. Cruzamento perfeito de Petkovic. Cabeçada perfeita de Edilson. Mais uma vez, a decisão está aberta. O Vasco poderia ter levado o título se a cobrança de Juninho Paulista voasse um pouquinho mais baixo. Se Euler tivesse mais ângulo. Se o sobrenatural não parasse o contra-ataque, derrubando o Jorginho Paulista. Se o Vasco não tivesse pela frente um grande, grande goleiro, Júlio César. E assim o jogo se arrasta, aberto, até os últimos instantes. 43 minutos de jogo. O dia já está acabando no Rio de Janeiro. E as luzes do Maracanã começam a se acender. O último lampejo de esperança rubro negra. Falta em Edilson. Petkovic se prepara. O que passa pela cabeça do jogador num momento como esse? Eu lembrei dos ensaios do treino. Sempre brincava nos últimos faltos. É o último minuto. Vamos apostar, vou fazer gol. E a maioria de vezes acertava. Pet já havia batido quatro faltas no jogo. Nem assustou. Mais uma chance. A última. Viram os jogadores dizendo, agora é hora. Vai fazer. Não vai ter outra. A felicidade ou a tristeza de milhares de pessoas no pé direito de Petkovic. Uma curva magnífica. Elton ainda trisca na bola. Ela entra num único lugar em que poderia. No momento, quando o bola entrou, eu não acreditei. Caí no chão, então, como nos filmes. De momento, um silêncio. Depois, só ouvindo os gritos, me isolei. Estou, queria guardar esse momento de emoção pra mim. Foi o maior momento da minha vida. As lágrimas do torcedor antes do jogo, agora são acompanhadas pelas de Zagallo. De Júlio César. É maravilhoso isso aqui. De Edilson. A realização de um time que superou todos os problemas. De desacreditado a tricampeão. Parabéns, Flamengo. E uma boa tarde pra você. Típico. Uma virada à moda gaúcha. Um grito, de repente, se transformou em milhares de gritos. E se depender da estatística, esse promete ser um grande confronto. De um lado, o Curitiba, que está invicto na Copa do Brasil. De outro, o Grêmio, que nessa competição, jogando em casa, não só está invicto, como ganhou todas as partidas. E o primeiro gol foi do Curitiba. E que gol? Anderson de falta. O jogo ficou assim. Por pouco tempo. Em seguida, ele ficou assim. Varley empatou depois da jogada de Tinga. Ah, se os técnicos pudessem entrar em campo. Provavelmente Ivo Hortman, do Curitiba, diria pro goleiro Marcelo Cruz não derrubar Anderson Lima. Mas foi o que aconteceu. E o técnico Tite do Grêmio foi quem vibrou. Zinho fez 2 a 1. De falta, com jeito, com carinho, Anderson Lima fechou o placar. Essa vantagem é importante, né? A gente sempre tem pregado isso, que é importante a gente vencer os jogos. Um resultado e duas reações. Esperança é a última que morre. E a esperança do Grêmio é chegar à sétima final da Copa do Brasil. Um jogão. No segundo confronto das quartas de final entre Palmeiras e Cruzeiro, quem decidiu mais uma vez foi um santo alviverde. Suspenso por 30 dias por ter ofendido o árbitro Carlos Eugênio Simon na Copa Sul-Minas, Filipão acompanha a partida de uma cabine. E em campo o time não parece sentir a falta do comandante. Alessandro bate cruzado e com apenas 6 minutos o Cruzeiro sai na frente. A reação do Palmeiras é instantânea. Alex sofre pênalti. Na cobrança o mesmo Alex acerta a trave para o desespero de Celso Rote. Mas é o Cruzeiro que sai do primeiro tempo reclamando uma falta em Oséias. E o juiz não dá. O presidente José Perrella invade o campo e tenta tirar satisfação com Simon. Eu não tenho nada se ele tem raiva do Filipão. Tem que ter tranquilidade. Você é brincadeira. Tem que ter tranquilidade. Agora, poxa. No segundo tempo o Cruzeiro ainda chora uma falta em Alessandro que não ouve. A bola chega em Basílio e não está impedido. E o atacante sofre falta de neném. Arte o lateral que o Filipão tanto sonhou em ver no Cruzeiro. Na cobrança se transforma num pesadelo. Também numa falta o Cruzeiro volta a ficar na frente. Cris de espia de cabeça. 2 a 1. Pela quarta vez dos dois jogos o Palmeiras fica atrás do placar. E de novo o time mostra sangue frio. Aos 40 minutos sai o novo empate. Dispensado pelo Cruzeiro no ano passado, o zagueiro Alexandre cala o estádio e leva a decisão da vaga para os pênaltis. Durante 12 minutos, 14 jogadores seguem o mesmo ritual. Se encaminham para a cobrança e 7 voltam decepcionados. Alex de novo acerta a trave. Galeano chuta para fora. E André defende a batida de Felipe. Mas do outro lado, Marcos desequilibra com duas defesas fantásticas. Teve muitas bolas ali que eu pulei. Falei, essa eu não peguei. Foi muito longa. Aí eu acho que pelo tamanho, né? Se acerta o canto, provavelmente pega. Na quinta penalidade, o Cruzeiro tem a vaga nas mãos. Era só Jackson marcar e ele... Na sétima cobrança, Marcos Paulo bate. E de novo Marcos se atira certeiro. Marcos! E Munhoz não desperdiça a chance de dar a vaga ao Palmeiras. Eu sei que para eles é bem mais difícil de bater do que para mim pegar, né? Marcos não se lembra quantos pênaltis já defendeu. Mas isso hoje pouco importa. O que esta feliz torcida espera é que ele continue sendo na Libertadores o São Marcos do Palmeiras. E o adversário do Palmeiras nas semifinais é o Boca Juniors. A equipe argentina passou pelo Vasco na Bomboneira em Buenos Aires. 3 a 0. O gol mais bonito foi o primeiro. Matelã pedalando. Que bobeada, Elton. Brasil é o Grêmio que marcou o primeiro na cabeçada de Anderson Polga. Marcelinho Paraíba marcou o segundo do tricolor, batendo falta na medida certa. De fora da área, Eduardo Costa marcou o terceiro do Grêmio. Nem o gol de honra do Juventude, marcado por Dauri, tirou o grito de campeão do Grêmio. 33 vezes campeão gaúcho. No Paraná, o furacão levou a taça. Adriano abriu o placar para o Atlético. No segundo tempo, o Marcos chuta. Flávio leva azar e o Paraná faz 1 a 1. Donizete Amorim tirou o peso da bola, fazendo um golaço, que seria do título para o Atlético. Com muita raça, o Paraná consegue o empate através de Marcos. Só que três placares iguais na decisão davam o título ao furacão. E foi o que aconteceu nos três jogos. Então, festa do Atlético do Paraná. Em Goiânia, o Vila Nova colocou as cartas na mesa e tirou o hexacampeonato estadual do Goiás. Rogério abriu a festa do Vila. Serginho ampliou para 2 a 0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Túlio Maravilha tirou a poeira da jogada, fazendo o terceiro do Vila Nova. O Goiás descontou no final do jogo com o Luciano. Mas aí a vaca já tinha ido para o brejo há tempo. Festa do Vila Nova, que não guia a cor do caneto em Goiás há seis anos. Na terra do Guga, o dono da festa é o Joinville, que garantiu o bicatarinense. Jogando em Criciúma, a pedigão abriu o placar para os visitantes. Marlon conferiu o segundo contra o Criciúma, decretando a festa do Joinville no terreiro inimigo. No cerrado do Distrito Federal, a fatura ficou para o Gama, pentacampeão brasiliense. Só que o time do Brasiliense é que saiu marcando com o Iranil do Chuchu, ex-Botafogo e Flamengo. O empate do Gama veio no segundo tempo com o Alessandro Bocão marcando. O gol da virada e do nono título estadual do Gama saiu dos pés de Rodrigão, já nos acréscimos para a alegria da galera brasiliense. É o autor de três gols, uma vitória por 4 a 1 sobre o central. O time dos aflitos divide a liderança com o Santa Cruz, do oportunista Luizinho, que derrotou o Porto por 3 a 1 e leva melhor que o rival no saldo de gols. Campeonato Paraibano. O treze de Campina Grande, do ex-Vascaíno Brenner, derrotou o Botafogo por 2 a 1, faturou o primeiro turno e garantiu vaga para a decisão do estadual. Só o Brasil e o Uruguai não jogaram no final de semana pelas eliminatórias sul-americanas. O jogo entre os dois países foi transferido para o dia 1º de julho, porque o Brasil disputa no momento a Copa das Confederações. Entre os que foram a campo, destaque para o Equador, com outra bela vitória, e, como sempre, para os argentinos. A Argentina recebeu a Colômbia no Monumental de Nui e Ziz saiu na frente depois da falha do goleiro Córdoba. Kili Gonzalez não bobeou. Claudio Lopes marcou o segundo, chutando forte da entrada da área. Hernán Crespo ainda marcou o seu após deixar o zagueirão no chão. Final, a Argentina líder 3, Colômbia 0. A seleção peruana recebeu o Equador e se deu mal. Palácio tocou para Pizarro na entrada da área, mas era o Peru. Após o cruzamento da direita, Mendes aproveitou e marcou para os equatorianos. 1 a 1. Já no finalzinho, Delgado marcou o gol da vitória dos equatorianos. Com este gol, Delgado alcançou Romário na artilharia com 8 gols. O Paraguai agora, segundo colocado, recebeu o Chile e manteve o 100% de aproveitamento em casa. Paredes de cabeça marcou o único gol da partida. Também jogando em casa, a Bolívia não deu chances para a Lanterninha Venezuela e subiu para a sétima posição na tabela. Destaque para Balnevieço e Botero, que marcaram dois cada um na goleada de 5 a 0. Na Europa, a rodada das eliminatórias foi completa. Destaque para a Itália, que venceu a Georgia por 2 a 1 e já pediu o visto de entrada na Copa. Só falta carimbar o passaporte. A Dinamarca também obteve importante vitória pelo embolado do Grupo 13. Sandy de cabeça abriu o placar. Dinamarca 1, República Tcheca 0. Tais que cortou a zaga e disparou um torpedo no ângulo. Simplesmente indefensável. 1 a 1. Thomasson cabeceou na cara do gol e desempatou. Final. Dinamarca agora vice-líder do Grupo 3 a 1 ponto da Bulgária 2. República Tcheca 3ª colocada 1. Pelo Grupo 9, a Grécia recebeu a Albânia. Nikos Maklas acertou um belo rolê e definiu a partida. 1 a 0 para a equipe da casa, ainda em 3º lugar, atrás da Alemanha e da Inglaterra. Voltando para os campos do Brasil, a manchete comum dos últimos meses. Corinthians na frente. O Timão conquista a vitória sobre a Ponte Preta e fica muito perto da final da Copa do Brasil. Os times entraram em campo e os torcedores que lotaram o estádio foram ao delírio. A Ponte ainda sentindo a ausência de Washington que está na seleção e da troca repentina de técnico. Estreia de Marco Aurélio que assumiu o lugar de Nelsinho Batista. O jogo começou equilibrado. Miller teve a primeira chance aos 4 minutos. Logo em seguida, a Ponte respondeu com o Elivelton. Depois disso, o rendimento das equipes na partida caiu. E os chutes começaram a sair de longe, sem resultado. Até que aos 36 minutos, Marcelinho realizou boa jogada e cruzou. A bola sobrou para a Scheid, completar para o gol. 1 a 0, Corinthians. O gol é consequência do trabalho. O João não conseguiu acertar a cabeçada e sobrou para mim. Eu consegui, felizmente, botar para dentro e ajudar o Corinthians a vencer. Com essa jogada, o clima entre os jogadores ficou tenso. Segundo tempo, lançamento para Everton. O jogador acabou perdendo o domínio da bola. Mas, na conclusão do lance, Kleber ampliou para o Alvinegro de Parque São Jorge. Aos 7 minutos. 2 a 0. Perdendo, o técnico da ponte colocou em campo Marco Aurélio e Delmer. No Corinthians, Maurício sentiu contusão e foi substituído por Gleger. O goleiro salvou o Corinthians em alguns momentos, como nessa cabeçada de Alex. Miller também deixou o gramado para a entrada de Gil, que levantou a torcida logo no seu primeiro lance. A ponte começou a pressionar, buscando diminuir o placar. Fabinho tentou e Gleger apareceu de novo. O Corinthians passou a explorar os contra-ataques. Marcelinho tentou e Alexandre salvou. Por último, Marco Sena, que havia entrado no lugar de André Luiz, experimentou de longe, tentando surpreender o goleiro Alexandre. Final em São José do Rio Preto, festa corintiana, com a vitória de 2 a 0 diante da Ponte Preta. Quinto jogo que o Corinthians não... ...da Copa do Brasil. O empate de 2 a 2 seria um ótimo resultado para o Corinthians, se tivesse acontecido de outra forma. Melhor para o Grêmio, que com raça e muita disposição dentro e fora de campo, fez valer o peso da camisa tricolor gaúcha. Com o Olímpico lotado, as duas equipes começaram se respeitando. A primeira alfinetada foi do Grêmio, com Luiz Mário aproveitando de cabeça o cruzamento de Rubens Cardoso da esquerda. O Corinthians seguia cozinhando galo e arriscando pouco. Já o Grêmio, dono da festa, era obrigado a arriscar mais. Ia tentando. A falta de vinho foi quase. Nessa cobrada por Anderson, se não fosse o Maurício, a vaca do Timão Cheiro foi o brejo. De novo, o Luiz Mário foi o nome do susto alvinegro. Ele armou o voleio, obrigando o Maurício a se esforçar na defesa. Aí, o Corinthians, que nos contra-ataques sempre é perigoso, viu a estrela de Martelinho brilhar novamente. O pé de anjo arrisca de fora da área, bola desvia em marinho e mata Dandley no lance. 1 a 0, Corinthians. Depois do gol, o Grêmio precisava ainda mais do ataque. Foi lá com o Vallejo, chutando cruzado. Aí, uma vez, deu o Maurício na parada. Nos contra-ataques, o Corinthians continuava fazendo a torcida do Grêmio cruzar os dedos. Marcelinho cruzou com veneno. João Carlos mergulhou no peixinho, quase ampliando. No segundo tempo, com a vaca e o queijo na mão, Vanderlei Luxemburgo abriu um atacante de cada lado no campo do Grêmio, matando o Líbero gaúcho. Já na primeira estocada, Marcelinho perde um gol feito. Parecia que quem estava perdendo era o Corinthians, que sufocava o Grêmio no campo de defesa. Sempre pelos francos, o Corinthians seguia em sua tática com o Miller, fazendo a zaga gremista suar. O Ove Negro tem dois escanteios seguidos. No primeiro, o Miller perde. Mas, no segundo, a jogada bem ao seu estilo, aproveitando o cruzamento de Marcelinho. O Corinthians, dois a zero. O jogo estava quente, a rapaziada não estava alisando, não. E nada do seu Márcio Rezende de Freitas, árbitro da partida, se manifestar. Aí, o Grêmio acordou para o mundo, indo para cima. Nessa, Cléber salvou a Pátria. Mas, na segunda descida do Grêmio, não deu para o timão. Marinho divide na área. Rola sobra para Luiz Mário, que fuzila. Dois a um no Olímpico. Depois do gol, o Tricolor foi para cima, sem dó. Cláudio, Pitbull, Cabeceia e Maurício salva. E a rapaziada continuava baixando a bota. E cada enxadada era uma minhoca. E o seu Márcio, nada. O Corinthians até que assustava nas cobranças de falta de Marcelinho. Mas, o carrasco do jogo tinha nome. Luiz Mário, que com uma boa ajuda de Maurício, vingou-se do Corinthians, que o trocou com Paulo Nunes até dezembro. Festa gremista, com empate em 2 a 2. Mesmo com o empate, a pancadaria corria solta. E o seu Márcio Rezende, em vez de pôr para fora, tentava impor respeito, na base da feitada do tipo, você não pode comigo. Não ensinaram para o juiz da final, que com cara feia e sentindo inflado, ninguém impõe disciplina num campo de jogo. Apesar da violência, o jogo seguia com o Grêmio perdendo chance. E quase marca com o torcedor dentro de campo. O Corinthians, com o freio de mão puxado, segurou o 2 a 2 até o final. Eu tenho um tempo hábito de avaliação dessa situação toda, de retornar... Bom na trave e nas mãos do goleiro Córdoba. Por uma noite, o campo do Palmeiras se transformou no caldeirão mais quente da América, transbordando de empolgação. Mas o estádio que pulsava, de repente, se calou. 15 minutos depois, a defesa do Palmeiras parou para ver o talento de Riquelme passar. O jogo perdeu a graça para a torcida. A reação saiu dos pés de Juninho para Fábio Júnior. O cruzamento domina Fábio Júnior, girou... A torcida vibra. 30 mil pessoas empurram o time, mas alguns atrapalham. Como esses dois, que agridem o bandeira colombiano Daniel Wilson. É, lamentável, né? Acho que bem no momento que a gente tinha feito um gol, o time estava bem naquele momento lá, e depois deu uma esfriada porque o bandeirinha ficou caído. A reação palmeirense esfriou. Mas a cabeça de Alexandre continuou quente. Acabou expulso. Se o jogador do Boca não salta, se ele está com o pé no chão, o pé na quebrada. Marcos salvou o time no começo do segundo tempo. A frente bateu para o gol, Marcos foi nela, ela tocou na trave. Mas o goleiro herói seria outro. Córdoba resistiu o quanto pôde, até o Palmeiras empatar no escanteio. Pela oitava vez em três anos de Libertadores, o Palmeiras decidiu nos pênaltis. É muito milagre para um santo só. Dessa vez, Marcos só pode assistir ao brilho do rival. Alex perdeu o primeiro. Basílio chutou fraco e Córdoba defendeu mais um. Munhoz ainda tentou humilhar o goleiro. Mas Arce desperdiçou a última cobrança. Nos pênaltis, Boca Juniors 3, Palmeiras 2. Fim da Libertadores para o time brasileiro. Vai querer ser campeão nos pênaltis? A gente já ficou contra o São Caetano, já ficou contra o Cruzeiro, agora vai ficar contra o Boca, para depois chegar na final e ficar contra outro. Então acho que a gente tinha que ter se esforçado no tempo normal, mas pagamos pelas duas falhas que a gente teve no começo do jogo. Ontem, a mudança dos campeões que está sendo disputada em João Pessoa e Maceió. Em Córdoba, na Argentina, a seleção brasileira sub-20, já classificada para a próxima fase do Mundial, enfrentou o Canadá e garantiu o primeiro lugar no grupo B. O Brasil abriu o placar depois que Robert driblou dois adversários e chutou. No rebote, Adriano finalizou o Brasil 1 a 0. No segundo tempo, Robert recebeu na entrada da área, tirou a defesa da jogada e bateu. Ele é o artilheiro do campeonato com cinco gols. Final, Brasil 2, Canadá 0. Pela Copa dos Campeões, Flamengo e Bahia em João Pessoa, Rocha cruzou e Reinaldo marcou o Flamengo 1 a 0. Edilson fez bonita jogada e passou para Rocha fazer 2 a 0. Marcos Vinícius tocou por cima do goleiro Júlio César, 2 a 1. Reinaldo recebeu a bola em posição irregular e foi empurrado fora da área. O juiz Paulo César de Oliveira marcou o pênalti. Edilson bateu, 3 a 1 para o Flamengo. Segundo tempo, Cássio chutou, o goleiro Emerson não segurou e Reinaldo aproveitou. Flamengo 4 a 1. Nos acréscimos, o Bahia chegou ao segundo gol com Carlinhos. Final, Flamengo 4, Bahia 2. Em Maceió, Coritiba e Corinthians. E Newton se livrou da marcação da defesa e bateu cruzado, marcando o único gol da partida. Coritiba 1, Corinthians 0. Agora você está vendo o São Paulo e o esporte em Maceió. Reginaldo cruzou e Luiz Fabiano de Letra, fez um golaço. São Paulo 1 a 0. Ataque do São Paulo, Fábio Simplice aproveitou o rebote e aumentou 2 a 0. Depois do cruzamento, França de cabeça fez São Paulo 3 a 0. O esporte diminuiu, Leonardo rolou e Dutra marcou 3 a 1. Leonardo driblou dois adversários e fez o segundo do esporte 3 a 2. Luiz Fabiano invadiu a área e chutou o rasteiro final. São Paulo 4, esporte 2. Tem João Pessoa, jogaram o Cruzeiro e São Raimundo. Ricardinho bateu a falta, o goleiro Iuna falhou. Cruzeiro 1 a 0, placar final. Os dois principais personagens da seleção estão em paz. Romário e o técnico Luiz Felipe fizeram uma tabelinha quase perfeita na primeira semana de treinamentos realizados na Granja Comaria, em Teresópolis. Luiz Felipe fechou a semana com trabalho e diversão. Comandou o primeiro coletivo, que teve um golaço de Alex. Animado com o desempenho da equipe, o técnico também quis provar que é do ramo, reforçando o time da comissão técnica contra o dos jornalistas. Jogou na linha, mas foi no gol que mostrou mais talento. Que estilo, hein? Uma semana foi um tempo mais do que suficiente para que o estilo do novo técnico cativasse os jogadores que ainda não o conheciam. O melhor parâmetro é Romário. E o baixinho está encantado. A minha relação com ele nessa semana foi uma relação muito sincera. Ele é um cara que fala aquilo que quer na cara, no esconde. Romário tem retribuído com muita dedicação nos treinos, mesmo quando eles acontecem pela manhã. Esse negócio de acordar às sete horas da manhã, isso atrapalha um pouco, né? Tira um pouco até a simpatia. Romário sabe que o torcedor espera muito dele. Talvez por causa de uma identificação que o jogador considera natural. Eu vim de uma situação muito difícil. Eu nasci na favela e tive uma infância difícil. E o que eu conquistei na minha vida foi coisa com muita luta, com muita batalha, muita desligação. E o povo brasileiro sabe que isso é legal. Por isso que o povo brasileiro deposita em mim uma confiança. Eu sou feliz por isso e isso cresce a minha responsabilidade. Pelo que vem mostrando nos treinamentos, Romário está pronto para não... Em João Pessoa, um passeio do São Paulo sobre o esporte. Quem teve motivo especial para comemorar foi um goleador do tricolor paulista. A explosão do São Paulo nessa Copa dos Campeões mexe com o coração paraibano. Além da vantagem de entrar em campo tranquilo, podendo até perder, ainda existe essa torcida. É assim que o jogo começa. O esporte tentando assustar sem conseguir, errando o gol e acertando o árbitro. Com o futebol mais fácil, o São Paulo se garante no meio campo e no ataque é básico. Cruzamento pela esquerda e um gol simples, até no nome. Fábio Simplício. 1 a 0 São Paulo. No segundo tempo, tranquilo na tática, o time paulista administra o desespero da equipe pernambucana. O que era difícil vai ficando impossível. E o que já era alegria vira festa. Mais um cruzamento na área. E agora quem aparece é Luiz Fadiano para fazer o segundo. Nem precisava. Mas o São Paulo ainda aumenta e duplica. O zagueiro Jean faz o terceiro. E França faz o quarto. O mesmo França ainda completa a mão cheia. 5 a 0. Mais do que a classificação, a goleada do São Paulo valeu uma marca. A partir de agora, o atacante França é o sexto maior artilheiro de todos os tempos na história do São Paulo. Com 140 gols. Ele e Leônidas da Silva. É um honro muito grande, né? Quando você começa a jogar futebol, quando eu entrei no São Paulo, eu nem imaginava que ia chegar um dia numa marca dessa. Realmente é um prazer muito grande. Eu me sinto muito feliz. E o próximo adversário do São Paulo é o Coritiba, que derrotou novamente o Corinthians. Na vitória dos paranaenses, um atacante levou a melhor sobre o ex-técnico. Este é Evair. O torcedor corintiano já fica nervoso de encontrar o atacante pela frente. Aos 36 anos, ele comanda o Coritiba. Repare. Antes do meio campo, um toque simples. A jogada segue. Evair dispara. O lançamento é longo. Primeiro, a dividida com o goleiro Maurício. Na sequência, um drible calmo e tranquilo. Gol aberto. 1 a 0 para a equipe paranaense. O Corinthians de André Luiz precisa de três gols. O time insiste com cruzamentos altos. Marcelinho irritado pede a bola no chão e mostra como tem que ser feito. Mas nada supera a experiência de Evair. E essa catimba incomoda o adversário. No início da década de 90, Vanderlei Luxemburgo e Evair trabalharam juntos no Palmeiras. conquistaram muitos títulos. Agora, em lados opostos, o técnico reclama do atacante, que debocha do ex-treinador. O Evair está empurrando toda hora. Por muitos anos, eu usei isso a favor dele. Orienta com a equipe, você não vai me apontar. Tá bom. Só para com a equipe. Tá legal. E Vanderlei Luxemburgo vai cuidar do Corinthians. Manda todos para o ataque. Vai, vai, vai. Várias chances são criadas. Na melhor delas, Gil acerta de cabeça o travessão. O Curitiba segue no ritmo e nas broncas de Evair. Até que nos acréscimos, ele dá um passe perfeito para Alexandre fazer o segundo e classificar os paranaenses. 2 a 0. O placar, a eliminação não bastam. Aquela derrota para o Grêmio parece rondar os paulistas. Claro que hoje saiu precocemente da Copa do Brasil, da Copa dos Campeões. Sai o Corinthians mais uma vez pelos pés de Evair. Depois de algumas cirurgias, você nunca está, nunca está naquele nível. Mas, valeu, a gente tem conseguido dar conta do recado. Um recado que o Curitiba espera não acabar tão cedo. O Cruzeiro garantiu a classificação para as semifinais da Copa dos Campeões com uma goleada sobre o São Raimundo. Era muito difícil a missão do São Raimundo. É verdade que o tricampeão da Copa Norte perdeu só de 1 a 0 em João Pessoa. Mas o Cruzeiro tem o argentino Sorim, o melhor em campo, e mais seis jogadores que já passaram pela seleção brasileira. Numa rodada onde estavam em campo Cruzeiro, Bahia, Flamengo, alguém iria torcer para o São Raimundo. De Maceió a Manaus são pelo menos quatro horas de voo. Mas para alguns torcedores, nada disso é dificuldade. A alegria dos torcedores do Tupão do Norte foi varrida por um vendaval azul. Marcelo Ramos, Ricardinho, Sorim. O Cruzeiro fez 3 a 0 em 12 minutos. O gol de Sidney foi bonito, mas foi o único do São Raimundo na Copa dos Campeões. Marcelo Ramos fez o quarto gol contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, o Zéias, um chute forte de fora da área, marcou 5 a 1. É, era muito difícil a missão do São Raimundo que voltou para Manaus. O Cruzeiro está classificado. Acho que a postura dentro de campo foi fundamental. Agora é pensar na outra fase. Agora esqueça. Com certeza aí, a gente também vai parado. E agora o Cruzeiro vai ter pela frente o Flamengo que mesmo jogando em Maceió esteve em casa contra o Bahia. Arquibancada totalmente rubro-negra. 20 mil torcedores empurrando o Flamengo. O time é, sem dúvida, o mais querido aqui em Maceió. O estádio Repelé foi transformado num mini Maracanã e o Flamengo se sentiu em casa. Antes do jogo, uma homenagem ao jornalista Evandro Carlos de Andrade que morreu na segunda-feira. Torcedor do Flamengo apaixonado por esportes. A bomba de Jean Elias não intimidou o time carioca. Um chute de 120 km por hora. Nesse momento, é pior ser o goleiro ou ser barreira? Eu não sei, eu acho que acho que é ser barreira que tomar uma bolada que era mais perto, né? E eu já sou acostumado a tomar nessas boladas, então eu acho que é pior ficar na barreira. O Flamengo, que podia até perder por um gol de diferença, atropelou o Bahia. O goleiro Emerson tentou evitar. Chiquinho tentou evitar. O mesmo Chiquinho que foi expulso logo depois. Ficou fácil. Reinaldo fez dois no primeiro jogo, manteve a média. Completou o cruzamento de Cássio para fazer um a zero. Reinaldo do Flamengo! E a bola veio de Cássio mais uma vez para Reinaldo marcar o segundo. Outra bomba de Jean Elias, essa de 111 km por hora. Júlio César pegou. O Flamengo estava classificado. Só esperou para comemorar. Só se cuidou. Hoje jogamos tanto para classificar, não desgastaram a força desnecessariamente, que tivemos resultado bom. Por isso, mantivemos com jogadora mais fácil 2 a 0 do primeiro tempo. O primeiro jogo importante, a primeira semifinal contra o Cruzeiro, vai ser aqui em Maceió. Ou seja, o Flamengo conta com a vantagem de jogar em casa, no mini Maracanã. A garotada do futebol brasileiro vai muito bem. O Flamengo ganhou do Curitiba e ficou mais perto da decisão. Fabiano, que tinha acabado de entrar, fez São Paulo 1, Curitiba 0. O goleiro Rogério Sene de falta aumentou e fechou o placar. São Paulo 2, Curitiba 0. No segundo jogo, quarta-feira, o tricolor paulista pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim vai para a final. Em Belém, Remo e Paissandu começaram a decidir o campeonato paraense. Albertinho marcou o primeiro do Paissandu. André Duarte ampliou. Albertinho fez mais um. E Gino completou a goleada, Paissandu 4, Remo 0. O Paissandu pode perder por até 4 gols de diferença quarta-feira, que ainda assim conquista o bicampeonato. E a Copa América vai ser disputada mesmo na Colômbia, mas só no ano. O São Paulo está na final da Copa dos Campeões e de olho nos astros. O horóscopo tricolor avisa começo de década é um bom período para festas. Nos anos 90 foram dois títulos sul-americanos e dois mundiais. O atual campeão do Rio São Paulo agora quer mais. O ataque mais positivo da Copa dos Campeões faz logo 1 a 0 com Fábio Simplicio. Quem acredita em horóscopo não liga para o gol de Enilton. Pelas chances criadas, o torcedor sabia que era uma questão de tempo. Marcelo Cruz não conseguiria resistir por mais que tentasse. Por mais que contasse com a ajuda de Paulo Roberto. Depois de um apagão provocado por um problema em um dos geradores que deixou o intervalo com 40 minutos o iluminado ataque volta a brilhar. França tenta. Luiz Fabiano aproveita o rebote e marca 2 a 1. O passe de França foi perfeito para o artilheiro do torneio Luiz Fabiano marcar o segundo dele no jogo. O quinto na competição. 3 a 1 São Paulo. Allan derruba a belete na área. França cobra o pênalti. Marcelo Cruz defende e no rebote Fabiano fecha a goleada. 4 a 1. Eliminado na semifinal em 2000 desta vez o tricolor está classificado. Vai ser muito difícil passar pelo Flamengo mas o objetivo é esse. Vamos pensar aí ver se a gente consegue pôr o São Paulo na Libertadores. Um degrau a mais do que na Copa dos Campeões do ano passado. O São Paulo quer dar o próximo passo agora. Voltar a Libertadores depois de 8 anos. goleiro artilheiro e pelas defesas estilo vôlei o líbero Rogério Sene é o único jogador que viveu as glórias do São Paulo no início da década de 90. Tive a felicidade de ser campeão do mundo campeão da Libertadores com o São Paulo e a infelicidade de perder uma final de Libertadores em 94. Então eu acho que o maior presente que todo torcedor são paulino gostaria de ter em nós atletas seria voltar para a Libertadores. Começo de década 180 minutos vão mostrar se esse é mesmo um bom período para festas. Em João Pessoa tudo estava muito equilibrado na balança de Flamengo e Cruzeiro tudo igual até os 45 minutos de jogo. A palavra Libertadores deixa qualquer estádio pegando fogo. Os torcedores lotam a arquibancada os técnicos mudam de fisionomia e humor. Flamengo e Cruzeiro o vencedor continua sonhando com a competição sul-americana. Por tudo isso na partida sobraram nervosismo faltas duras cartões amarelos e emoção. Reinaldo arrancou em velocidade passou para Edilson que de primeira descobriu Petkovic. O goleiro André fechou o ângulo e no rebote Beto quase marcou. Tudo isso durou apenas 14 segundos. O mesmo tempo da angústia mineira quando começou esse contra-ataque puxado por Oseias. O atacante do Cruzeiro chutou cruzado Júlio César deu rebote e Sérgio Manuel olhou e disparou bola no travessão. Dá pra acreditar? Tudo era muito igual muito equilibrado. Mas faltava talento faltava brilho quando os dois principais jogadores do Flamengo apareceram o jogo mudou e o placar também. Aos 45 minutos uma reposição errada caiu nos pés de Petkovic. Ele vai arriscar mas só depois de dar cinco passos. Flamengo 1 a 0. Repare que o camisa 10 nem vê a bola entrar. Ele se levantou e foi comemorar. No segundo tempo a vantagem deu a Edilson o que ele mais gosta. Espaço. o atacante infernizou a vida dos mineiros. Despertíssimo se antecipou e marcou de canhota. 2 a 0. Brilhou mais uma vez a estrela do filho de Dona Maria de Lourdes. Falou que eu seria a estrela da família assim. Mãe, beijo, te amo. Só que Dona Maria de Lourdes e nenhuma outra mãe gostaria de assistir ao que veio depois. Companheiros do mesmo time discutindo, adversários como Luizão e Leandro Ávila brigando e sendo expulsos, Jackson apelando e também recebendo o cartão vermelho. Só que o futebol sempre merece terminar com lances bonitos. O rubro negro Beto vai contar como acabou esse grande clássico. Eu tinha a felicidade na minha arrancada ganhar do zagueiro e tive tranquilidade de marcar. O placar o torcedor mostra. Isso mesmo, 3 a 0, Flamengo. É a raça, a raça rubro negro. Essa vitória é desse tipo, desse lado. ...para que declare inaugurado a 40 Copa América. Bem-vindas, naciones de América, a esta Copa de la Paz. Que ruede o balão, que prime o jogo limpio e que, como sempre, que ganhe o melhor. Graças por creer em Colômbia, que viva Colômbia! No campo, a anfitriã Colômbia começou muito bem sua participação no torneio contra a Venezuela. Grisales abriu o marcador para os colombianos e festejou de modo inusitado. Pegou emprestado o capacete de um dos policiais do estádio. O segundo gol dos donos da casa foi marcado por Aristizábal de pênalti. Placar final, Colômbia 2, Venezuela 0. Na outra partida da rodada, o Chile deu um show contra os equatorianos. O primeiro gol chiliano saiu aos 30 minutos com o Navia. A resposta equatoriana veio com um golaço de bicicleta de Xalá no comecinho da segunda etapa. Aí, só deu o Chile. Montesinos soltou uma bomba de fora da área. O terceiro gol foi de Corrales por cobertura. Montesinos fechou a goleada depois de receber da esquerda. Final, Chile 4, Equador 1. E hoje acontecem as estreias dos times do grupo brasileiro em Cali. Peru e Paraguai abrem a roda popular no Nordeste. A noite prometia e o que era esperado aconteceu. Outro grande espetáculo. Muitas filas ao redor do estádio desde as primeiras horas da noite. Torcedores otimistas. Muita criatividade. Dentro do Rei Pelé, outra festa. Flamenguistas em maior número como em todo o Nordeste brasileiro. Mas, os São Paulinos também marcaram presença para incentivar o time paulista. Estádio lotado e um barulho insurdecedor. Foram 5 mil cornetas pelo lado da torcida do Flamengo. Do outro lado, bandeirinhas tricolores. uma alegria que contagiou e que empolgou a todos. Quase 28 mil ingressos colocados à venda e todos vendidos. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 5 a 3 e agora pode até perder por um gol de diferença que conquista o título. Dentro de alguns instantes, a bola vai rolar em mais uma emoção do futebol. Então é pra já, William. Veja agora os melhores momentos da conquista do Mengão que volta a Libertadores depois de 8 anos. Belete na bola, grande lance. Olha a chance do São Paulo pra trás, pintou, bateu pro gol, pegou, que deu o César. Bateu de fora, que gol para Rogério Sene. E lance do Carlos Miguel. Ajeitou por cobertura. Reinaldo e deixaram ele livre. Edilson, que bola enfiada. Se vira, pintou, pintou, defendeu, largou, vai entrar na jogada do São Paulo. Vai ver o cruzamento. Vai pra área. Combinou, chegou. e a grande pelo lado de fora, Cacá. Bom lance do França. Cacá, pintou, bateu, gol. Sobrança pro Pets. Bateu bem. Gol. Enruou. E o Petschkovic bate bem, todo mundo sabe. Partiu, bateu. Gol. França. Levantamento lá. Pênalti marcou. Boa oportunidade. Atenção. Partiu, França, bateu. Gol. Vai partir, Petschkovic bateu. Grande defesa, rogério. Cacá. França. No gol. Lá vai Fábio Augusto, tentou a jogada individual, levando a marcação de dois. Vai pra... A vitória do Mengão pode ser... Vence o Nacional do Uruguai na abertura da Copa Mercosul 2001. Foi hoje à tarde em Brasília. Ainda no primeiro tempo, Beto rolou para Adriano chutar. No rebote, Reinaldo marcou. Flamengo 1 a 0. Beto cruzou, a defesa do Nacional falhou, e Reinaldo fez o segundo dele. Final, Flamengo 2, Nacional 0. E a seleção brasileira volta. Três minutos, na cabeçada de Roberto, que acerta a trave. Mas o primeiro gol é do Goiás. Na cobrança de falta, o atacante Gauchinho ainda tenta. Mas o zagueirão da Lusa, Silvio Criciúma, resolve dar uma forcinha e marca contra o primeiro gol do brasileirão. O juiz dá o gol a Gauchinho. Com a vantagem, o Goiás se fecha na defesa até o final da partida. A Lusa não reage e sai do Canindé sob as vaias da pequena torcida. Poucos torcedores, pouco futebol. Assim foi marcada a abertura do campeonato brasileiro. Em Belo Horizonte, foi tudo mais ou menos que o Galo que jogava e decepcionou os mais de 40 mil torcedores que foram ao Mineirão. O torcedor do Galo compareceu e ajudou. Mas o time no primeiro tempo não correspondeu. O coxa não deu a mínima para a torcida e calou o Mineirão. Edmilson recebe na entrada da área e chuta no ângulo, sem chances para Veloso. Se no primeiro tempo não deu para o Galo, o jeito era correr atrás no segundo. E foi o que aconteceu. Guilherme Tabela Comarques que toca para Ronildo e deixa tudo igual. Para o técnico Leverkupe, o empate não foi um bom resultado. Mas também não é assim tão ruim. O resultado eu achei ruim matematicamente, mas achei um bom jogo. Se levarmos em consideração as dificuldades que tivemos para participar do primeiro jogo. Ivo Vortman também considerou o empate um bom resultado. Curitiba com uma marcação forte, sistema defensivo que se saiu muito bem, neutralizou, no meu entendimento, as peças chaves do Atlético. Numa noite não muito feliz para o Botafogo, o empate diante do América Mineiro não foi de todo tão mal assim que o time carioca. Os nove negros chegam ao estádio ansiosos para a estreia. O que nós queremos é ganhar esse jogo. Vencer para quebrar um longo tabu. O Botafogo não consegue estrear vencendo em campeonatos brasileiros desde 92, quando começou derrotando o Atlético do Paraná. E o Botafogo perde logo no começo o gol e o pior, perde também Felipe, contundido e Sandro, expulso depois dessa falta violenta. O América aproveita e numa sobra de bola na área, Michael faz 1 a 0. Mas mesmo com um homem a menos, do Botafogo reage e o canhoto Rodrigo acerta com o pé direito o cantinho de Fabiano 1 a 1. Os nove negros até poderiam ter vencido, mas mais uma vez o time estreia sem vitória num campeonato brasileiro. Os jogadores do Botafogo deram demonstração que esse brasileiro vai ser uma nova equipe com muita vontade, honrando a camisa. Foi isso que a gente viu. A gente veio nesse campeonato brasileiro para ser a novidade desse campeonato que pode ter certeza. O América vai dar muito mais trabalho às equipes. Terra de Jorge Amado já tem história para contar no Brasileirão 2001. É de lá a primeira goleada. Depois de um belo primeiro semestre, o Bahia começou arrasando no Brasileirão contra o atual vice-campeão nacional, São Caetano. O ataque do tricolor da Boa Terra funcionou logo aos oito minutos. O atacante Nonato aproveitou a falha da defesa e completou o cruzamento com o oportunismo. Ainda no primeiro tempo, Marcos Vinícius recebeu de preto, entrou na área e soltou o pé, dois a zero. Depois do intervalo, os donos da casa continuaram o show e ficou fácil. Aos 15, Nonato recebeu de preto e cabeceou com vontade, marcando o seu segundo gol no jogo, três a zero. Aos 37, Marcos Vinícius chutou cruzado e também anotou o seu segundo gol na partida, alcançando o companheiro de time na artilharia do torneio. Para fechar a goleada, Alex Alves arrancou com velocidade no finalzinho e fechou o placar. 5 a zero, Bahia. No Recife, na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Fluminense e começou pressionando. Aos 28 minutos, Aldrovani recebeu de Marcelo Passos e cruzou na medida para Júnior Amorim abrir o placar. 1 a 0 para o delírio da torcida do Leão. No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor, mas os atacantes cariocas estavam sem pontaria. Até que aos 38 minutos, Roger cobrou o escanteio da esquerda. As vagas do Sport desviou e Magno Alves na cara do gol esforou de cabeça sem chances para Ney. 1 a 1, placar final. Em Curitiba, no estádio Durival de Brito, Paraná Clube cumpriu muito bem as determinações do técnico Paulo Bonamigo e derrubou o milionário Cruzeiro de Edmundo e Rincon. Aos 38 minutos, o Meiazada recebeu na direita. Passou pelo zagueiro Luizão na primeira, mas não na segunda. Pénalty. Lúcio Flávio cobrou no canto. Bosco quase pegou, mas não deu. Paraná Clube 1, Cruzeiro 0. Mesmo investindo milhões, a equipe de Paulo César Cartegiani ainda não venceu uma partida oficial nesse semestre. Em Porto Alegre, o Juventude surpreendeu o internacional do técnico Parreira com dois golaços no Beira Rio. Aos 32, o primeiro, Edinho cobrou falta com perfeição e colocou o time de Caxias na frente. Depois do intervalo, o Juventude continuou melhor e Fernando lá de longe acertou em cheio sem chances para Irã. Final, Juventude 2, Inter 0. Apagam-se as luzes porque o espetáculo vai começar. Assim foi em Ribeirão. Só depois do apagão, Botafogo e São Paulo jogaram mesmo para valer. O São Paulo mais entrosado começou melhor. Teve dois gols anulados. O primeiro, após uma cobrança de escanteio, Luiz Fabiano ajeita com o braço. Logo em seguida, Leonardo marcou em posição irregular. Infelizmente, acho que um gol no início com certeza mudava muito a partida. Para o garoto Matheus, de 18 anos, a chance de se firmar como profissional veio nessa cobrança de falta e ele conseguiu o que queria. Uma batida perfeita, a bola toca no travessão e no chão lá dentro. Gol confirmado pelo Bandeirinha é o primeiro do Botafogo. Em desvantagem, o São Paulo parte para o ataque. Nesta jogada pela direita, Belete tenta cruzar e o zagueiro Tone tentando cortar. Acaba surpreendendo o goleiro Maurício. É o empate do tricolor do Morumbi, um a um. A gente nem conhecia a bola, não treinamos com a bola, então ela tomou um roubo diferente e dificultou de fazer a defesa, infelizmente. No segundo tempo, o tricolor de Ribeirão voltou a dar trabalho para o goleiro Roger. Mas a pressão da equipe da casa foi interrompida por uma falha no sistema de iluminação do estádio que estava sendo mantido por geradores. O torcedor também teve problemas, mas com a polícia. O apagão dos recletores durou 30 minutos. Com a partida reiniciada, o Botafogo continuou dando trabalho para a defesa São Paulino. Na jogada de Leandro, o toque para Marcos Benner, que antecipa a marcação e marca o segundo. O atacante tinha acabado de entrar com o primeiro gol dele com a camisa do Pantera, 2 a 1. Ele não esperava de eu colocar a bola para frente e chutei. O Roger passou perto, o Roger não deu para ele pegar. A resposta do São Paulo saiu dos pés de Gustavo Neri, que entra pelo meio e dá um presente para Júlio Batista completar. Lance normal, tudo igual em Santa Cruz. O goleiro ainda contou com a sorte nesta cobrança de falta de Leonardo, que acerta o travessão. Final de jogo, Botafogo 2, São Paulo também 2. O empate diante do poderoso São Paulo foi considerado para o Botafogo um ótimo resultado numa estreia de cantonato brasileiro. 2 a 2, aqui para o Botafogo foi excelente. Em Juiz de Fora, Flamengo e Pontepeta saíram travados de campo. Em Brasília, um Vasco de luto inofensivo em campo. Além de mostrar um futebolzinho longe daquele que conquistou o título da Copa Velange, o Vasco entrou em campo contra o Gama em Brasília com o uniforme todo preto, sem a tradicional faixa branca na transversal. A razão é claro, protesto. O time carioca que não se conformava com a tabela do campeonato explicou em uma faixa que só estava em campo por respeito aos torcedores. Quando a bola rolou, Juninho Paulista e Romário perderam boas oportunidades no primeiro tempo. O goleirão veterano Ronaldo salvou o Gama. No segundo tempo, poucas jogadas de perigo. Romário, que sentiu tonturas, foi substituído. Aí que o ataque não funcionou mesmo. 0 a 0 no estádio Mané Garrincha. A outra partida da rodada sem gols aconteceu em Juiz de Fora. O Flamengo decidiu mandar seu jogo na cidade mineira e levou um sufoco da Ponte Preta no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Washington, que estava com a macaca, carimbou o travessão de Júlio César. O goleirão contou com a sorte no rebote de Macedo que também bateu no travessão. Logo depois, mais uma boa jogada de Washington. Jorginho tirou e outra vez a trave salvou o Flamengo. No rebote, o atacante tentou de novo, mas a zaga aliviou. Edilson deu o troco ainda no primeiro tempo, mas de novo ela, a trave. No segundo tempo, o Flamengo pressionou em jogada ensaiada. Beto chutou de longe. O zagueiro Gilmar fez o gol no rebote. De quem? Da trave. Mas, para desespero de zagá-lo, o juizão anulou, alegando impedimento. Petkovic ainda teve uma boa chance, mas o jogo acabou mesmo, 0 a 0. Fim do jejum palmeirense. Depois de 76 dias, o Palmeiras se reencontrou com a vitória. Foi em Campinas, onde Tuta fez apenas um gol contra o Guarani. apenas um, porque poderia ter feito muito mais. Ele não foi o melhor do jogo, mas com certeza foi o nome do jogo. Tuta foi de um extremo ao outro com muita facilidade na arrancada no Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi de arce. O goleiro Gilberto aceitou. A partir daí, Tuta começou a sua história. Perdeu gols incríveis. Deixou o torcedor desesperado. Fazia tudo certo, mas na hora H. Até que ele recebeu uma bola na área. Ajeitou bonito. Um toque de classe. Golaço. Tuta poderia ter se consagrado. Teve mais chances para matar a partida. Vida de artilheiro é assim. Eu estou voltando ao ritmo. Hoje eu tive algumas oportunidades. Acabei não concluindo, mas tive a felicidade de fazer um gol. O Palmeiras marcou mais um. Rápido contra-ataque que Lopes aproveitou. O Guarani acordou tarde. Só teve tempo para diminuir um pouco a diferença com o Fumagari. Finalmente, o palmeirense pôde comemorar. Há mais de dois meses, o time não vencia uma partida no tempo normal. Uma sequência de seis jogos que terminou na estreia do brasileiro. Um bom começo. Alívio geral. Graças a Deus, nossa equipe fez um bom papel do começo ao fim. Isso daí foi o reflexo da nossa vitória aqui hoje. Disseram aqui que iam dar frechada no Palmeiras. Acabaram levando, né? Então, tem que respeitar o adversário. Como é que você vai embora para casa hoje? Tranquilo, ganhei. O Palmeiras ganhou e a gente sabe que quando você ganha, a tranquilidade para trabalhar sempre é bem maior. Os bons ventos de Ricardinho voltam a soprar a favor do Corinthians. E ainda teve o embalo do anúncio da contratação do meia Renato do Guarani. Aí o time de comandado por Vanderlei do Luxemburgo passou sem dificuldades pelo Vitória em Presidente Prudente. A festa de abertura foi inspiradora. Os escudos das equipes que disputam o campeonato brasileiro pediram a paz no futebol. Pena que a inspiração não ficou no gramado. Quando a bola rolou, Corinthians e Vitória fizeram um jogo morno. A diferença acabou ficando por conta de Ricardinho, cabeça pensante do timão. e ele usou a cabeça para fazer o primeiro gol. No segundo tempo os times só mudaram de lado. O futebol continuou burocrático. E mais uma vez Ricardinho pensa no lançamento para a ponta direita do cruzamento de Gil Paulo Nunes faz o segundo do Corinthians. No fim do jogo o cérebro corintiano não quis receber sozinho as honras da primeira vitória no Brasileirão. A equipe está de parabéns. É um trabalho coletivo. É um resultado coletivo. E independente daquele que faça o gol independente daquele que dê o passe para o gol o importante é que todos nós temos... A Copa do Mundo 2002 feito por um artista japonês e outro coreano. Ele agora faz parte de uma mostra em Tóquio com todos os 16 posters de outras copas. Em Porto Alegre Maurílio lança para Lúcio Flávio. A zaga bobeia e ele deixa lá dentro o Paraná 1 Grêmio 0. Agora é Zinho que lança para Luiz Mário que dispara e empata para o Grêmio. Três minutinhos depois Rodrigo Mendes recebe o cruzamento de Anderson Polga e de cabeça faz mais um para o time gaúcho fechando o placar Grêmio 2 Paraná 1. Ponte Preta e Corinthians empataram em Campinas. A macaca está em casa recebe o carinho da torcida mas o Corinthians ganha outra recepção. Dentro de campo o clima é cordial antes do jogo. Quando a ponte usa a cabeça abre o placar Elivelton levanta para a área e o zagueiro Rodrigo completa. Sem Marcelinho o Corinthians conta com a estrela do novo camisa 7. O goleiro Alexandre chuta a bola em Gil. Paulo Nunes pega a sobra e toca para o gol. É o segundo do Diabo Loiro em dois jogos no Brasileiro. Ele poderia aumentar a média na furada de Fabinho. Washington artilheiro da ponte na temporada ameaça duas vezes mas o ataque do Corinthians é mais eficiente. Fabinho cruza Gil tem espaço para dominar e bater forte 2 a 1. No segundo tempo a ponte chega ao empate. Marquinhos conta com a colaboração de Fabinho para fazer o primeiro gol com a camisa da Marcada. O jogo continua duro às vezes desleal como no soco de Fabinho e Rogério. Cartão vermelho é pouco. Mesmo com um a menos a ponte chega mais perto da vitória. Marquinhos usa a experiência para ganhar o pênalti. Mas é o excesso de confiança de Washington e a trave que salvam o timão. Proteste a gente tirou do goleiro. O goleiro não pegava felizmente a gente bateu na trave. É assim mesmo faz parte. A trave que evita a derrota do Corinthians também aparece no chute de Gil e o duelo dos alvinegros fica sem vencedor. O cruzeiro de Edmundo e Rincon perde mais uma e sobrou para o técnico. 11 mil pagantes 16 mil torcedores no total enchem o Independência e estão de olho no treinador. Mas logo aos 8 minutos os paranaenses começam a estragar a festa dos mineiros. Cleberson levanta a bola na área e nem marca 1 a 0 para o Atlético. Um minuto depois o juiz Leonardo Garciba dá pênalti em Ozeias. Edmundo bate e marca o primeiro gol dele pelo cruzeiro. O primeiro gol do time no Brasileirão. Mas é o Atlético de novo quem tem a chance de marcar. Pênalti de Cris em Alessandro. e Kleber bate para fora. Mesmo com 1 a mais depois da expulsão de Pires do Atlético o cruzeiro não consegue acertar. É o fim da paciência. Para piorar no finzinho do jogo Alex Mineiro que foi cedido pelo cruzeiro para os paranaenses por causa da vinda de estrelas com o Edmundo faz o gol da vitória. Atlético Paranaense 2 Cruzeiro 1. É sempre importante a gente fazer gols. Eu acho que frente à equipe do cruzeiro é uma equipe que eu gosto é uma equipe que eu adoro mas infelizmente a nossa equipe está com a vitória. Infelizmente? Infelizmente para o cruzeiro. A diretoria do cruzeiro se reuniu depois do jogo tomou uma decisão e agora de manhã anunciou a saída de Paulo César Carpegiani. Para sair de situação preciso do incentivo de uma moral que muitas vezes a troca é benéfica nesse caso está sendo feita. Carpegiani é o primeiro técnico demitido no Brasileirão. Nenhuma vitória nos últimos seis jogos. Tem mais gol do Brasileirão. Em São Caetano o atual vice-campeão brasileiro larga na frente do esporte com um gol de Dininho. Simão faz o lançamento Wagner passa pelo goleiro Ney e já fecha o placar. São Caetano 2 esporte 0. No Recife Rodrigo cobra a falta e faz Botafogo 1 Santa Cruz 0. No segundo tempo de novo Rodrigo 2 a 0. Agora é a vez de Cláudio aumentar 3 a 0. O goleiro João Carlos chuta a bola em cima de Leonardo Inácio e na sequência Cláudio completa. É o fim da goleada Botafogo 4 Santa Cruz 0. No Serra Dourada em Goiânia a jogada começa com Maurício passa por Zinho e termina no chute de Gauchinho Goiás 1 Flamengo 0. No segundo tempo Araújo deixa Juan caído e o rubro negro corta a bola com a mão Pênalti Índio cobra e acaba assim Goiás 2 Flamengo 0. Em Salvador Robert de falta marca Santos 1 vitória 0. No segundo tempo a falta é para o time baiano e Marcos de cabeça empata final vitória 1 Santos também 1. No estádio Pouto Pereira Bruno Cruz e Luiz Cláudio empurra a bola para a rede Internacional 1 Coritiba 0. Edmilton enche o pé e João Gabriel não segura é o empate do Coritiba 1 a 1. Marcelo Cruz vai alto e faz besteira bola com Jackson que toca por cobertura Internacional 2 a 1. Pênalti de Martínez em Cris o veterano Evair faz 2 a 2. Segundo tempo depois da cobrança de escanteio Messias desvia de cabeça é a vitória do time da casa final Coritiba 3 Internacional 2 Partiu Juninho pela lateral entrou está sozinho Romário está fechando na área cruzou Romário fechou botou e o gol do Vasco da Gama Romário é dele é dele mais um do baixinho segura Filipão que eu quero ver Vasco 7 Guarani 1 8 gols 8 capítulos de um livro escrito por Romário com a ajuda claro de alguns coautores uma obra lançada ontem à tarde no estádio de São Januário no Rio de Janeiro o prefácio é de Juninho quem leva a obra adiante é ele Romário a introdução o capítulo 1 o capítulo 2 o capítulo 3 na segunda parte do livro Jorginho acrescenta algumas linhas um personagem intruso Fumagalho escreve uma única nota de pé de página e Bote dá o toque final à obra 7 a 1 boa tarde e uma boa leitura para você livre na área Ozeias ampliou cobrança de falta e Alain diminuiu chute cruzado de Neném 3 a 1 cruzeiro Edmundo completou com um golaço 4 a 1 em Curitiba Gustavo abriu o placar Atlético Paranense 1 Flamengo 0 Alex Mineiro marcou o segundo do Atlético Kleber de cabeça fez o terceiro e Rodrigo de canhota o quarto final 4 a 0 Atlético Edilson deve ser o companheiro de Rivaldo no ataque da seleção de abril hoje a quinta rodada do campeonato brasileiro em Ipatinga Rui driblou dois adversários e Tucho fez América 1 cruzeiro 0 Carlão chutou de fora da área goleiro Bosco não segurou e Somália aumentou Ricardo chutou de fora da área final América 3 cruzeiro 0 no Maracanã Beto fez contra o esporte o primeiro gol do Flamengo no campeonato Petkovic chutou e Reinaldo aproveitou o rebote para aumentar Marcelo Passos cobrou falta para a cabeçada de Edumanga final Flamengo 2 esporte 1 em São Caetano esquerdinha cruzou para Magrão marcar contra o Fluminense Sidney foi derrubado na área e Paulo César cobrou o pênalti São Caetano 1 Fluminense também 1 em Curitiba Marcos rolou para Maurílio bater forte Paraná 1 Ponte Preta 0 Washington chutou Fabinho pegou a sobra e empatou depois da falha de Maurílio e do goleiro Marcos Washington virou o jogo final Ponte Preta 2 Paraná 1 em Salvador no jogo Vitória e Vasco Romário machucou o joelho esquerdo e deixou o campo de maca Xavier chutou de longe e fez o único gol da partida Vitória 1 Vasco 0 Santa Cruz e Palmeiras se enfrentam neste momento no Recife o jogo está empatado brasileiro com o Atlético Paranaense a sexta rodada começou hoje com 3 jogos em São Januário o Vasco ficou em vantagem contra o Santa Cruz com gol de Euler Luizinho tabelou com grafite bateu rasteiro e empatou final Vasco 1 Santa Cruz 1 no Parque Antártica Roberto do Paraná desviou com o braço o chute de Munhoz pênalti para o Palmeiras Fábio Júnior cobrou 1 a 0 Galeano bateu a falta com rapidez e Lopes aumentou no segundo tempo Munhoz mandou a bola no ângulo para fazer 3 a 0 Maurílio sofreu pênalti Lúcio Flávio bateu final Palmeiras 3 Paraná 1 e em Belo Horizonte o São Caetano venceu América Mineiro Adãozinho cruzou Paranailson fazer o gol da vitória 1 a 0 placar final vejo a seguir outras informações ganhou hoje a tarde do Paraná na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro o Palmeiras também venceu e assumiu a liderança isolada vamos aos gols em Curitiba Lúcio de Cabeça fez o gol o único da vitória da portuguesa sobre o Paraná em São Paulo o Arce cobrou a falta e fez Palmeiras 1 goi a 0 no segundo tempo outro gol de falta e Pedrinho aumentou Araújo diminuiu para o Goiás de novo Araújo que de cabeça empatou Tuta também de cabeça fechou o placar Palmeiras 3 Goiás 2 no Maracanã Ian bateu o escanteio e Paulão marcou contra Fluminense 1 Santa Cruz 0 Rony de cabeça aumentou Agnaldo sofreu pênalti de Humberto Paulo César bateu e fez o terceiro segundo tempo na cobrança de escanteio Evando pegou de primeiro e descontou para o Santa Cruz Luizinho Vieira cobrou a falta e fez o segundo do time pernambucano final Fluminense 3 Santa Cruz 2 amanhã vai ser disputada vamos aos gols o jogo contra o Atlético Paranaense foi em São Paulo pênalti de Bruno Reis em Lopes que cobrou e abriu o placar Tadei cruzou para a cabeçada de Fábio Júnior final Palmeiras 2 Atlético 0 em Curitiba Maurílio do Paraná cobrou o escanteio e André fez 1 a 0 contra o Internacional Edilson ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro para aumentar Maurílio marcou numa cobrança de falta final Paraná 3 Internacional 0 no Distrito Federal Michel do Juventude sofreu pênalti na partida contra o Fluminense Dauri cobrou depois do escanteio André Luiz empatou de cabeça lançamento de Roger para Rony que dominou e mandou a bola no ângulo final Fluminense 2 Juventude 1 em Belo Horizonte Ronildo cruzou Marques tocou na bola que ainda bateu em Sandro Blum antes de entrar Atlético Mineiro 1 esporte 0 Alexandre completou o cruzamento de Marques e aumentou Marques recebeu de Guilherme driblou o goleiro e tocou final 3 a 0 o Atlético está em segundo lugar no campeonato o pai do técnico da seleção alemã de futebol Rudi Wöller sofreu um enfarte hoje no estádio olímpico de Munique durante o ontem à noite o campeonato brasileiro em Brasília Santos perdeu para o Flamengo com o pé diante de tudo o esforço da diretoria do Peixe para ter Marcelinho em campo foi em vão o campo mesmo só deu Mengão que teve a volta do velho lobo a cadeira de técnico na estreia do meia Marcelinho Santos se deu mal diante do Flamengo a equipe da Vila Belmiro acabou conseguindo em cima da hora uma liminar na justiça para que o ex-meia corintiana entrasse em campo Marcelinho sem ritmo de jogo teve uma estreia discretíssima usando muitos passos quem deu mesmo o tom do jogo foi o Flamengo na volta do velho Lobo Zagalo ao banco de reserva a equipe carioca esteve melhor em campo e aos 31 minutos abriu o marcador após boa tabela Beto tocou para Roma soltar a bomba e fazer um a zero o jogador foi comemorar com o Zagalo que ficaram alguns dias afastados do clube por causa de problemas de saúde no segundo tempo o panorama não mudou com o Flamengo mandando na partida o time carioca criou outras boas oportunidades mas Fábio Costa e a trave salvaram o Santos no finzinho aos 47 minutos Beto fez boa jogada e passou para Reinaldo chutar cruzado e definir o placar Flamengo 2 tanto zero no ABC Paulista ficou provado que a asa negra do Palmeiras é mesmo azul o líder do campeonato levou uma bicada do azulão que agora também voa alto na tabela de classificação entusiasmo do torcedor apesar da noite fria o Palmeiras líder mas bastante desfalcado já o São Caetano em ascensão no campeonato não poderia dar outra um jogo muito disputado e tenso também Lopes e Serginho acabaram se desentendendo e foram expulsos de campo logo o São Caetano ficou com 9 em campo Marcos Paulo também foi expulso de campo depois de jogada violenta Miller quase fez na melhor jogada do São Caetano o irritado torcedor fez o que não devia invadiu o campo para protestar ele acabou não vendo a defesa de Silvio Luiz que Fábio Júnior ainda tentou marcar no rebote mas Simão salvou o goleiro apareceu de novo desta vez na jogada do Pantera Donizete o São Caetano respondeu em seguida com esquerdinha por duas vezes o jogador tentou surpreender Sérgio no finalzinho quando tudo parecia estar decidido Pedrinho acabou cometendo o pênalti em Bechara realmente eu fui empurrado dentro da área e pelas leis do futebol pelas regras foi pênalti ele mesmo bateu e marcou o gol da vitória 1 a 0 São Caetano resultado final no Anacleto Campanella tem que saber jogar com jogador a menos na área do Santa Cruz Magrão sobe mais do que a zaga e Adãozinho que de santo não tem nada aproveita a sobra inaugura o placar São Caetano 1 a 0 só mesmo Santa Rita de Cássia a das causas impossíveis podia fazer a bola do time coral entrar o azulão chega a fazer o segundo gol graças a Deus o bandeirinha marca o impedimento e foi só São Caetano 1 Santa Cruz 0 uma prova de que santo de casa não faz milagre é demo mais uma quando a gente tem chance de ganhar como sempre tem acontecido produz não faz toma é assim mesmo eu confiei que o Magrão ia dividir com o zagueiro ia sobrar e fui feliz na conclusão fiz o gol espero a gente conseguir nos próximos jogos a mesma felicidade de concluir a jogar em Porto Alegre o atacante Leandro estreou com a camisa do Grêmio e foi o personagem do jogo no dia da estreia de Leandro o primeiro a atacar foi o Coritiba o tricolor foi salvo pelo preciosismo de Newton Leandro começou então a entrar no ritmo do jogo aos 41 minutos brilhou a estrela do centroavante do meio da rua surpreendeu o goleiro Marcelo Cruz e presenteou a família gremista acho que a torcida do Grêmio também está muito feliz e eu também pela sua estreia no segundo tempo o tricolor não deu tempo para a reação coritibana Leandro cruzou rasteiro e Rodrigo Mendes finalizou com a garantia do placar o time dominou o jogo Rodrigo Mendes chegou a desperdiçar um gol na frente de Marcelo Cruz Tinga ainda chamou o adversário para o baile antes de ser substituído por Rafael mas ficou assim o placar com a vitória o Grêmio inverteu a posição da gangorra com o Inter e subiu para a 11ª posição no campeonato o Grêmio está nessa busca e sabe que vai conseguir essa busca na medida que tiver todos os atletas de volta na sua força de grupo e principalmente tempo para trabalhar no sábado São Paulo e Paraná abriram a rodada no Morumbi num jogo que a torcida do Tricolor fará questão de esquecer rapidinho viu os tão temidos contra-ataques da equipe paranaense passaram batidos pela defesa do time da casa e quem fez a festa foi justamente o zagueiro Ageu foi a tarde de Ageu no Morumbi o zagueiro marcou dois gols logo no início do jogo na falta o chute saiu forte e certeiro até os companheiros alguns dias vem brincando comigo porque eu estou fazendo gols só no treino e no jogo não tive ainda a felicidade e hoje graças a Deus fui feliz e ajudei o Paraná a conquistar mais três pontos dentro da tabela Flávio fez o terceiro gol do Paraná no começo da etapa final o zagueiro Ageu salvou também um gol certo do São Paulo na conclusão de Carlos Miguel senti que ele ia dar o toque então eu já procurei correr para dentro do gol porque eu sabia que poderia de alguma maneira evitar o gol e fui feliz ali no lance o São Paulo descontou com Luiz Fabiano que marcou o seu vigésimo terceiro gol na temporada final 3 a 1 Paraná Clube foi a sexta vitória do Paraná que alcançou o São Paulo no número de pontos 18 no total brigando por uma vaga e foi exatamente assim que o time paranaense conseguiu surpreender mais dois times Flamengo e Botafogo jogando fora de casa vamos trabalhar dessa maneira com os pés no chão sem empolgação para que a gente consiga lá no final a classificação mais três jogos movimentaram o sábado no Brasileirão no Maracanã o goleiro da Ponte Preta Alexandre fez bela apresentação mas o Fluminense estava com o chuve conseguiu furar a barreira a campineira no segundo tempo com o Agnaldo de cabeça e Roger em linda cobrança de falta ensaiada 2 a 0 o Fluminense que ocupa a quarta colocação na tabela o time fez por onde venceu o jogo jogou muito bem a primeira etapa o goleiro foi feliz em alguns lances mas no segundo tempo com paciência o gol saiu e a vitória foi super importante outro time que se deu bem jogando em casa foi o Vitória que não tomou conhecimento do Internacional craque com o nome de Galã Landelon fez diferença arcou duas vezes no segundo tempo e acabou com um jejum de cinco jogos sem vencer Vitória 2 a 0 e no brinco de ouro da princesa o Guarani finalmente venceu em casa no campeonato e pela primeira vez saiu da zona de rebaixamento Simval que durante a semana tomou uma dura do gerentão Neto desencantou e com dois gols de cabeça acabou com o cruzeiro 2 a 0 o Guarani além dos gols que ele fez eu trouxe o Simval para o Guarani é uma coisa que estava faltando aqui um centroavante brigador falar que o Simval é craque o Simval não é craque ele sabe disso eu joguei bem que eu jogar bem de centroavante que é fazer gols centroavante pode dizer que joga bem quando faz gols então hoje eu fui excelente na Vila Belmiro a dupla Marcelinho e Viola começa a afinar o tom Viola ainda contou com uma mãozinha do juiz no terceiro gol foi o primeiro show dos dois na Vila com a ajuda da classe de Robert e sob o comando do estreante Cabralzinho a partida marcou a estreia de Cabralzinho na equipe do Santos que teve pela primeira vez Marcelinho jogando na Vila Belmiro a primeira oportunidade saiu aos 21 minutos e foi do América com Mirandinha Pitarelli salvou a bola ainda bateu na trave em seguida o Santos partiu para cima o primeiro gol aconteceu aos 38 minutos Marcelinho serviu Viola que encheu o pé 1 a 0 no final do primeiro tempo o goleiro Pitarelli apareceu novamente evitando o gol de Rui na segunda etapa superioridade absoluta do time Santista aos 18 minutos o Santos ampliou o marcador e de novo com Viola 2 a 0 o equipe do América reclamou pedindo um toque do atacante acho que foi de cabeça se o próprio Bandeirinha que estava de frente para o lance correu meio travado mas correu Pitarelli voltou a se destacar em outros dois lances de perigo do time mineiro a festa ficou completa aos 39 minutos com o gol de Marcelinho Carioca 3 a 0 o segundo dele no Santos está tudo novo na minha vida está tudo maravilhoso eu estou super feliz desta vez o Santos ganhou e convenceu sua torcida em um jogo que o goleiro apareceu e o ataque funcionou não poderia ter sido uma melhor estreia para o técnico Cabralzinho não querendo ser muito exigente eu acho que nós temos que trabalhar muito para exigir um pouquinho mais desse grupo de jogadores só para confirmar o gol do Viola realmente foi com a mão agora você vê os gols do domingo bola na rede para você em Caxias do Sul no Alfredo Jacone o Capetinho Edilson recebeu de Alessandro aos 25 minutos e abriu placar para o Flamengo contra o Juventude o rubro negro tinha tudo para finalmente arrancar uma vitória e fazer as fases com a torcida mas Edilson logo no comecinho do segundo tempo foi expulso e os gaúchos cresceram no jogo o atacante